Bom, primeiro eu queria pedir desculpa pelo pequeno atraso devido às internets aos sistemas todos que nós temos que não funcionam necessariamente bem e vamos lá então, eu primeiro queria agradecer aos colegas ao professor Jean Segata que aceitou o convite agradecemos profundamente sim conhecemos você pelos seus textos enfim, pela sua pesquisa e tenho certeza que vai contribuir um monte aqui para o trabalho do Tiago é o professor do Departamento de Antropologia atualmente me parece que ele é o novo coordenador do Programa de Pós-Graduação de Antropologia Social é o docente do Programa de Psicologia Social e Institucional bom, então o professor Segata a professora Neuri que é minha colega de curso substituta da nossa coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais professor Albrecht que é minha colega da linha de pesquisa e, bom, então sejam todos bem-vindos vamos dar início então as nossas arguições Tiago, muito obrigado por esse tempo eu vou então passar primeiro o Tiago já está comigo desde a graduação já orientei ele na graduação e agora na voz tadinho não sei se eu dou os pés a missão ele cartado muito tempo não é o Tiago é sempre o nome de Estocolmo acaba se tomando um amigo mais do que um orientando então Tiago a palavra no princípio está contigo você pode fazer a tua apresentação eu vou te acho que você já consegue ver que você está autorizado para poder fazer a tua apresentação acho que sim mudou minha tela você tem uns 15, 20 minutos para a tua arguição hoje eu passo para os professores também ok? então tá muito obrigado a todos pode iniciar Tiago obrigado estou na tela e no convite meu nome é Tiago Trindade primeiramente obrigado professor Jean por aceitar a aventura de vir para uma banca das artes imagino que tu não saiba muito o que encontrar Niura Alberto obrigado por aceitar o convite inclusive a Niura sabe que eu fui aluno dela escondido uma vez para poder assistir a aula de história da arte são dois professores muito queridos que eu respeito bastante acho que eu vou compartilhar minha tela aqui e vamos ao que viemos agora aquela parte está indo está aparecendo sim está está tudo certinho se você quiser pôr em tela cheia eu acho que seria melhor eu acabei de dar um control L aqui mas não foi então eu vou no manual o nome da minha pesquisa o título da minha pesquisa é a Palmeira como legitimadora de espaço do colonialismo ao excesso imagético da política até a frente da sua casa o título da pesquisa ele tenta dar conta de algumas áreas que a gente identificou e eu tentei cobrir durante o tempo de mestrado aquele proforma agradeço a todo mundo a professora Schutt que é o nosso disciplente como eu sou um aluno de poéticas visuais no curso de artes visuais embora o meu trabalho toque vários outros outros campos do conhecimento eu vou dar um enfoque assim pelos meus trabalhos né poéticos e aí vamos fazendo as discussões o primeiro trabalho que eu vou apresentar então seria o greve no Acheronte que é um trabalho que eu fiz entre 2019 e 2020 que é uma imagem digital esse trabalho ele foi um dos primeiros os primeiros trabalhos na verdade que eu fiz na pós-graduação a gente fez uma caminhada dentro de um exercício proposto em aula pela professora TT e a gente tinha que se deslocar e ver a cidade de dentro do rio no caso então esse outro olhar esse trabalho eu considero seminal para minha pesquisa porque embora eu venha de um processo de pesquisa desde 2017 que aborda a palmeira como esse marco identitário marco legitimador urbano segmentador de espaços e tal esse trabalho acaba dando o tom de toda minha pesquisa porque lá atrás tinha um monte de palmeiras aqui até a direita tem as marinas e isso aqui é na frente do barra shopping e aí todo mundo feliz ali e esse senhor ali isso era inverno por sinal ele dentro da água nessa desolação então o que mais me incomodou nessa travessia de barco ali que a gente fez foi a desigualdade social a especulação imobiliária a questão de identificação e o abandono das populações porque que esse trabalho se tornou seminal porque o meu mestrado começa em 2019 e aí a pandemia entra nele então não tem como não falar da pandemia na minha pesquisa e essa sensação de abandono da população que esse senhor aqui essa pessoa passa acabou sendo de uma grande parcela da população brasileira que a gente tem agora uns 30% passando fome enfim então acabou dando a tônica e lá no fundo tinha as palmeiras esse trabalho agora falar que nem a professora Niuro o importante é que a gente se comunique essa série vou falar um francês errado essa série de trabalhos ela eu estou seguindo a ordem da minha dissertação então vai bem essa série de fotografias ela foi feita durante o auge da pandemia ali a maior parte do tempo não tinha vacina ainda então foram poucas e necessárias saídas que eu dei porque eu literalmente entrei bastante em pânico durante a pandemia por ter problema respiratório e depois enfim meu pai ficou doente eu perdi durante a pandemia e eu fiquei mais vamos dizer assim com problemas para sair na rua então todas essas fotos foram de pequenas saídas que eu dei na rua durante a pandemia extremamente nervoso enfim apreensivo e vendo mais ainda a a desolação da cidade o abandono da cidade e enfim a morte na cidade de várias formas então são várias fotos que eu fui fazendo normalmente dentro de um carro um veículo em movimento protegido logo normalmente envolvendo o quarto distrito que é onde eu tenho mais focado mais outras zonas da cidade essa foto inclusive eu digo que ela é a epitome do colonialismo brasileiro porque tem a cana de açúcar a palmeira e só falta o café são todas situações em que a palmeira está numa situação bizarra à frente de locais enfim né essa foto essas duas fotos são pontos de meritricio né no quarto distrito e elas ficam perto de lugares de famílias tradicionais brasileiras né enfim como é o caso dessa foto direita aqui essa essa é uma das imagens que eu mais gosto porque ela é a visão do meu quarto né e ela se chama não é primeiro de agosto é é dia 125 de março que é o tempo de pandemia que a gente tinha já é perto do Iá cenas maravilhosas de Porto Alegre né e essa é a última imagem da série que ela é bem partes de palmeiras mortas enfim foi bem perto de quando meu pai ficou doente foi bem icônico pra mim o próximo trabalho é o esse sobre o museu distópico daí a gente dá uma voltada no na primeira imagem que eu dou aqui ontem que essa foto é a é uma montagem com a vista da saída do catamarã e tem um porte com laranja que é incrível quando tu sai do catamarã primeira coisa que tu vê é um pórtico laranja com palmeiras em volta e a visão focada no barra shopping que é cercada de palmeiras e ali do lado é que tinha esses assentamentos de pessoas estava esse senhor essa instalação do trabalho com duas limpos de palmeiras é bainha de folha de palmeira em dourado legitimando essa questão da legitimação que eu proponho na minha pesquisa esse é outro espaço esse é um trabalho irmão desse que eu acabei de mostrar que foi na exposição de astros urbanos que de forma simples é baseado naquilo que eu vi da exclusão social como já que as palmeiras conseguem entrar nesses espaços como equilibrar como tu conseguir fazer um ser humano que está fora dos espaços poder entrar então fiz uma brincadeira um experimento de mimetismo cortei peguei um corte longitudinal do caos do vestígio da palmeira e da medula espinhal humana e aí eu fiz esses dois círculos e aquela coisa nós e eles só que a gente nas artes normalmente essa fita amarela ela legitima ela protege e a fita amarela e preta ela barra enfim então a medula está barrada ali nós estamos sendo barrados este como eu disse é um vai e vem este foi o primeiro trabalho de verdade assim que eu fiz objetual e agora eu trato ele como fotografia durante a pandemia que é foi bem marcante assim que foi quando eu fiz o trabalho no dia em que as mortes do Brasil por Covid chegaram a 4 mil e ainda estava aquela galera indo na rua negacionismo do governo que eu peguei essa barra de um peso de papel banhado a ouro segundo meu pai o que eu duvido até coloco isso na minha dissertação de forma risonha quase de um remédio chamado materna e é uma parte pequenininha assim dourada e eu vi essa coisa materna teve a questão de um vídeo que eu vi de uma senhora bem isolada falando que o ouro o amarelo da bandeira brasileira não deve ser ouro por tudo que estava se passando na pandemia então eu peguei essa pequena palmeira de de maquete de arquitetura e tapei o ná e criei essa essa noção do palma mater que a palma mater em tese segundo a história oficial é a primeira palmeira imperial que começa a bagunça no Brasil quando o príncipe regente Dom João VI planta uma palmeira no Jardim Botânico então o orto do império ela ganha esse ícone esse status de imagem do Estado imagem do poder imagem da realeza e acaba legitimando pessoas que tenham essa palmeira em casa porque é uma distinção ter essa palmeira então eu recrio essa palma mater ao mesmo tempo eu estou falando aqui de uma uma pátria que falhou com seus filhos foi o que eu senti quando começou isso eu não ia saber jamais imaginar que chegaria a 600 mil aí eu fiz essa montagem agora para a apresentação eu gosto de brincar com os meus títulos com a sonoridade deles e com meus trabalhos também então eu juntei algumas sílabas esse também eu estou brincando esse trabalho é um dos primeiros objetos que eu normalmente eu trabalho com fotografia e objeto dimensional e na pandemia eu acabei trabalhando muita fotografia e muita imagem digital por causa do problema principal que era conseguir material não podia sair só podia comprar o que desse para entregar em casa a grana ficou curta então eu botei isso para mim eu não vou comprar nada de fora e eu só vou trabalhar com assemblagens de materiais que eu tenho em casa então esse é um dos primeiros trabalhos aqui as palavras em si em francês elas não estão muito ligadas ao significado e mais a sonoridade de uma brincadeira que eu fiz aqui com o som das palavras eu começo também a partir de outra placa que era um totem de quando tu compra ouro nesses lugares assim investimento de comprar ouro e tem essa pequena placa de dois centímetros que atrás tem escrito isso me chamou muito a atenção não é ouro amostra sem valor e não negociável que são três questões que incomodaram bastante porque na minha pesquisa eu acabo ligando o dourado a questão de proselitismo a questão religiosa fundida ao estado e deveria ser laico e o dourado está ligado na história da arte de certa forma com o divino então e tem muito da intervenção do pensamento religioso no científico enfim no social então todas essas coisas acabaram entrando nesse trabalho esse objeto que eu coloquei nessa base de madeira muito antiga muito antiga e o bloco eu literalmente empalei um bloco de parafina nessa vergalhão de metal enfim a parafina tem essa questão pra mim desse patriarcado desse essa podridão hegemonista que está derretendo tem mais dois elementos nesse trabalho que é os três coquinhas de palmeira imperial eu falei coquinho não é muito falsamente e três estrelas douradas que bom enfim três estrelas douradas significam exatamente a maioria das pessoas que está pensando esse trabalho também é um pequeno objeto que eu chamo de pequeno monumento micro do monumento na verdade que eu parto do princípio da gleba que é a secreção que alguns fungos usam pra enganar outras formas de vida pra dispersarem os poros deles e redrum redrum no caso vem do filme The Shine que o menino escreve ele é meio psíquico enfim ele escreve essa coisa que vai acontecer um assassinato assassinato e esse objeto que eu fiz esse objeto disforme que seria um cogumelo todos esses cogumelos eles são fálicos tem essa estratégia e eu coloquei esse monte de palmeira circulando e enfim o sangue porque eu ligo muito ao colonialismo e o colonialismo acho que o saldo dele é a morte é o sangue esse trabalho é muito bom ele é mais pungente a questão de irritação com o proselitismo com a questão da evolução do estado do evangelistão que virou o Brasil então eu coloco esses pequenos objetos juntos esse gramofone gritando para trás esse canhão apontando para o futuro as questões que a gente tem visto de ameaça de golpe atualmente e esse cavalinho sendo empalado por uma cruz dourada de um objeto que se chama sargento esse trabalho também é um dos pequenos monumentos também é uma questão sonora aqui que está sendo feita e ele é um pequeno monumento fálico porque as palmeiras elas são vistas por alguns artistas e o que não é uma história como representações fálicas de poder masculino e as pessoas na pandemia e no atual governo parece que elas gostam de serem vamos dizer assim prejudicadas então é um objeto bacana Bioma Invaders é volta é um dos primeiros trabalhos de imagem digital que eu vejo o excesso que é uma das coisas que tem na minha pesquisa que vem da cidade e eu tento traduzir isso em imagem porque os objetos não davam conta e eu estava falando de questão de invasão cultural invasão de direitos através da invasão de espécies de palmeiras e como eu sempre uso muito a cultura pop eu peguei a imagem a iconografia do Space Invaders que é um jogo antigo de 78 e fiz os alienígenas com os pedaços de palmeiras e tem essa relação com o Porto Alegre mas é nossos direitos sendo invadidos é um trabalho irmão desse lado dos jogadores que todo o fundo deles são fotos de oferta de palmeira imperial que os escravos morriam para traficar enfim por 100 reais se não me engano e hoje em dia tu compra a troco de nada e temos um trabalho sobre o apagamento das espécies nativas pelas palmeiras mas de nós mesmos dos nossos direitos das pessoas em si esse é um dos últimos trabalhos também de imagem digital que ele parte do princípio do ruído social mas é de um ruído dissonante de informativo dessa fake news que a gente tem a gente não sabe mais o que acreditar e ele parte de uma foto que tem na Praça dos Três Poderes com umas colunatas de palmeira imperial que estão validando aqueles três poderes e eu faço uma das relações muito com a questão do WhatsApp aqui inclusive os tons de verde esse é o último trabalho que eu fiz ele acabou entrando na corrida na dissertação acabei tirando outros porque ele me impactava mais que é eu parto de umas questões da da Ligia Papi enfim quando ela pega as embalagens da Piraquê transforma nos meta esquemas e eu faço isso com coquinhos de palmeira imperial e eu escrevo várias palavras como genocídio colonialismo apagamento em braile usando os coquinhos e eu parto das questões da musa que eu chamo do excesso que é a Carmen Miranda eu escrevi eu juntei várias músicas nessa nos rótulos ali da embalagem inclusive canção do exílio fatos da pandemia enfim tem muita coisa aglutinada aqui e o último trabalho que ele encerra a minha dissertação também ao mesmo tempo é o primeiro trabalho de imagem digital do mestrado que é o de hipnotavírus que em dado momento eu falei para os amigos o que está acontecendo as pessoas perderam a noção elas estão acreditando em várias coisas como esse governo imunidade de rebanho e aí tem toda aquela questão da necropolítica que a Regina Duarte foi o ápice disso e eu supus fiz uma brincadeira que seria um vírus da anta que parte de outras questões da cultura e esse é o trabalho que fecha minha dissertação com um pequeno ensaio eu gostaria então de agradecer o meu tempo e devolver para a banca Obrigada Tiago Obrigada eu não sei esperar então você pode interromper o teu compartilhamento por favor sim obrigado Tiago pela tua apresentação resumida da tua produção desse mestrado descompartilhou já sim já descompartilhou eu queria te agradecer então voltamos agora então para a banca professor o Jean novamente agradeço a tradução então estar com o senhor e muito muito obrigado por ter esse convite né estamos muito gratos com a sua presença aqui muito felizes também Tete obrigado na verdade a felicidade é minha e eu quero agradecer a você agradecer ao Tiago por essa oportunidade de a gente poder se conhecer mais de a gente poder dialogar traçar essas proximidades elas já existem né consolidadas entre antropologia e arte né mas pra mim é uma experiência nova em particular então eu fico muito grato de poder participar do PPG de artes visuais eu não tinha tido essa oportunidade antes e eu fiquei muito feliz e também pra poder dialogar ouvir conversar com o Alberto com a Niura também os professores Alberto e Niura a partir das suas considerações ao trabalho mas eu acho também como essa oportunidade de diálogo que a finalização desse ciclo sempre oportuniza então eu fico realmente grato por isso o Tiago até falava antes acho que quando já foi convidado ficou pensando que ia esperar né e na verdade foi muito recompensador o teu trabalho sabe e é um desafio é claro porque obviamente quando a gente quando a gente entra em um diálogo com uma outra área por mais próxima que ela seja ela exige da gente né uma uma compreensão mais imanente de como aquele trabalho é produzido e como é que né outras linguagens são acionadas para constituir né um trabalho então eu fui realmente com 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 li o trabalho realmente com toda essa abertura para tentar né compreender como é que você trouxe a palmeira para o centro do teu trabalho mas para tratar também de tantos outros temas tão agudos tão importantes né então e eu eu fiquei muito feliz em fazer isso e aliás eu segui inclusive a tua recomendação do início do texto quando tu dizes que fizeste os capítulos que poderiam ser lidos de forma independente pois eu fiz isso mesmo eu eu pulei um voltei no outro sabe depois eu fiz uma revisão mais rápida de novo acompanhando uma sequência linear e e bom eu 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 vou dar então testemunho de que a tua ideia dá certo sim dá pra ler das duas formas é um efeito muito interessante aliás eu eu fiz isso mesmo de com muito gosto porque eu acho que eu não tive e talvez do lugar de onde eu fiz a minha formação talvez né a natureza de como nós apresentamos o formato final do trabalho na antropologia ainda também que distorve de muitas outras áreas de formação no sentido de abertura né e de experimentação em termos de texto era uma coisa que eu falei de uma forma mais discreta assim pros leitores eu disse olha eu escrevi é quase como que artigos né com começo meio e fim de uma certa forma independentes poderiam ser isolados isoladamente ou poderiam ser lidos a partir né de um fio condutor na época na época eu seguia animais bom a minha tese foi sobre relações humano animal e quando você coloca palmeira eu lembrei até hoje eu lembro muito de uma recomendação de um dos professores na época não do da banca da defesa da tese da qualificação da tese quando a gente tem ainda um era um documento híbrido entre projeto e texto final né eu disse bom a arguição dele foi mais ou menos assim bom então você quer estudar os animais de estimação e na época me interessava muito teoria torrede os trabalhos de pronulatura etc eu disse você quer fazer teoria torrede se quer então sai de um cachorro vê para onde o rabo dele balança e vai descrevendo isso vai vendo que ele que caminhos que ele produz né com isso e eu sempre fiquei com isso como bom então tá aí um negócio para se fazer e de uma certa maneira eu me encontrei muito lendo o teu trabalho porque depois eu fui trabalhar com mosquitos né trabalhei ainda ainda tô com trabalhos né que envolvem pandemia epidemia controle vetorial essas coisas assim mas literalmente eu comecei com um projeto que dizia como os mosquitos fazem a cidade a ideia era seguir os mosquitos fotografar áreas onde tinha presença de focos né de contaminação fazia o check-in dessas fotos né numa rede social depois criava aqueles mapas mostrando todas as bom então que cidade que é feita pelos mosquitos né tratava de racismo ambiental tratava de como que desigualdade e tudo mais podia ser notada pela presença ou não de certas espécies assim num ambiente urbano né e aí quando comecei a ler o teu texto da Palmeira eu disse bom olha aí ainda mais quando você pegou estrada e foi circulando as Palmeiras e tudo mais achei super interessante mesmo Tiago então eu te agradeço realmente a oportunidade de de poder ler sabe né e de poder imaginar mesmo essas conexões assim entre os trabalhos e coisas que eu mesmo dizia pra mim não mas aquilo não podia ter dado certo onde já se viu seguiu os mosquitos mas agora encontrei alguém que segue Palmeiras então fiquei muito mais tranquilo brincando mas é porque não realmente realmente me impactou muito positivamente eu também antes de falar algumas coisas do trabalho em si também ainda quero te parabenizar também pelo próprio fato né de estar fechando esse ciclo agora né você relata no teu texto você falou aqui na apresentação a pandemia foi realmente tem sido ainda né obviamente e ainda certamente será enquanto consequências um tempo de tragédia realmente sem igual assim né para as nossas gerações e te impactou também muito diretamente com né com perda do teu pai e também com toda essa situação de isolamento que realmente produziu assim né uma angústia em todos nós né sofrimento mental e tudo mais então fazer mestrado nesse momento né entregar um texto com a qualidade que tu tá entregando sabe é muito especial sabe é resistência isso isso é um ato político hoje né eu imagino falando como antropólogo que fazer artes visuais também não é fácil nesse momento né assim não é fácil dentro da própria URGS eu sei inclusive de toda a situação de vocês né de uma de uma de uma reitoria que persegue professores do curso né que que persegue o curso que não permite adentrar num espaço consolidado né o que a gente vive no país em termos de perseguição de ciências humanas não é diferente do que eu imagino vocês vivem enquanto arte né aliás historicamente né uma perseguição em termos de artes de não reconhecimento enquanto produção de conhecimento não reconhecimento enquanto profissão eu digo não reconhecimento no sentido lato né das pessoas né não 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 valorizarem o trabalho né que vem das artes e mesmo dentro da academia eu acho que mesmo dentro da academia a gente sofre em algumas áreas né com o não reconhecimento de que a arte também é uma produção de conhecimento não é só é fruição não é só né um produzir algo para que seja alguém é é para animar espectadores não pelo contrário é produção de conhecimento é um modo de né de representação de inscrição de saber e etc então é fazer assim né uma dissertação de mestrado no momento com tantos portos com tantas dificuldades percepção interna dentro da universidade né um 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 destrutivo corrosivo como a gente vive né então é um cenário e a pandemia sabe é um cenário realmente desafiador então parabéns porque eu acho que né a gente manter viva a educação a gente manter viva a pesquisa a gente manter viva a pesquisa em artes em ciências humanas nesse momento é resistência necessidade e e assim comunidade acadêmica comunidade mais ampla agradece realmente né por por se manter firme nesse 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 intuito de continuar produzindo conhecimento tá bom eu já falei um pouco da forma do trabalho gostei muito então né dessa possibilidade de você rearranjar leitura e assim por diante e eu até vou te dizer uma coisa que eu acho que tem a ver com um dos autores que você traz para o teu texto né Michel Foucault eu vou usar uma categoria dele para falar como é que eu li a Palmeira no teu texto eu estou dizendo como é que eu li também porque eu entendi né você produzindo mas eu também estou entendendo que eu como leitor sou alguém que continua a obra tá então eu também a partir da 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 leitura do teu texto também passei a produzir outras leituras né com ele tá então a Palmeira para mim ela me serve muito como um dispositivo né dispositivo bem no sentido do que o Michel Foucault fala ou seja né é um catalisador de instituições é um catalisador de sentidos de forças né e que permite abordar outros temas né tu deixa isso muito transparente no teu texto tu não tá fazendo um manual de botânica fazendo uma catalogação das diferentes Palmeiras que tem por aí e nem fazendo análise intrínseca né das qualidades sei lá fisiológicas e não sei mais o que dela não tu tá usando a Palmeira para falar de desigualdade tu tá usando a Palmeira para falar de ocupação do espaço como é que Porto Alegre ainda tem digamos assim essa persistência provinciana sabe eu vou chamar assim né então e que ela aparece em vários lugares aparece em algumas marcas arquitetônicas mas aparece em outras coisas que talvez a gente não liga ou não percebe o tempo todo e que muito sensivelmente tu percebesse como por exemplo os ajardinamentos né ou a importação digamos assim de um tipo de espécie que é exótica para essa para essa região aqui né então o tipo de Palmeira e o quanto que né a importação ou sei lá hoje em dia em termos de biossegurança chamariam de uma espécie exótica invasora inclusive sabe né mas o quanto que isso realmente é uma marca bastante forte dos processos de colonização né a gente quase sempre fala dos processos de colonização como por exemplo essa presença de humanos né de um outro lugar numa outra porção do planeta normalmente obviamente os europeus né para outras porções desse mundo né tentando estender a própria Europa né digamos assim né a partir de pensamento a partir né da maneira como eles mesmo extraem o mundo do jeito que ele é no sentido de trazer as suas categorias para descrever esse mundo então né tirando os sentidos locais e tudo mais mas fazendo essa colonização de pensamento mesmo né mas às vezes a gente se esquece também que esses processos tinham mais coisas né tem um geógrafo chamado Alfred Cosby que fala que fala bastante sobre isso ele fala inclusive da biota portátil que é é um pouco essa coisa os colonizadores chegavam ele trazia o seu próprio gado trazia as suas próprias plantas e formavam digamos assim toda uma ecologia que não era ecologia local mas era uma ecologia também colonizada né uma ecologia propriamente europeia os ingleses são dos exemplos mais mais talvez fatídicos nesse sentido olha por exemplo quando eles colonizam a parte sul do continente africano sobretudo o que hoje é a África do Sul sabe é muito marcante por exemplo eles levarem o pinheiro pinos eucalipto essas duas plantas em particular mas por causa de uma razão que é muito é realmente agudamente muito triste você pensar eles entendiam que o cheiro dessas plantas protegiam as comunidades brancas do cheiro das comunidades locais então assim o verde trazido como uma peça de colonização do ar colonização do que eles entendiam separar os miasmas do ar puro e essas coisas perduram a gente ainda tem a a sensação de que um banheiro limpo é aquele que cheira eucalipto por causa dos produtos ou seja é muito difícil como essas coisas ainda permanecem a gente não se dá por conta que também são processos de colonização tu mostrasse com a palmeira a palmeira realmente como você traz no teu texto sobretudo na parte mais final dele para mim ela mostra muito essa persistência da colonização sabe esse desejo imperial e que coincide com outras coisas que veja só até a década de 80 pelo menos no Brasil não é um tema que eu trabalho muito mas até a década de 80 pelo menos patrimônio no Brasil eram as edificações das forças armadas e as edificações da igreja católica os tombamentos né então assim o espírito nação militar né e o catolicismo né ditavam né aquilo que deveria ser conservado enquanto patrimônio histórico se eu me lembro bem foi um antropólogo inclusive Gilberto Velho né que iniciou na época nem se chamava IFAM acho que era uma secretaria S-FAM talvez que iniciou o processo de tombamento de um templo de candomblé de um terreiro da Casa Branca em Salvador que é um dos mais antigos do Brasil dos anos de 1830 e foi o primeiro digamos assim espaço a primeira edificação né o primeiro ambiente de matriz africana por exemplo o não católico então e não de forças armadas tombadas no Brasil né mas eu chamo a atenção disso porque tem uma persistência muito interessante que eu comecei a fazer essa imagem mental assim depois da tua leitura palmeira igreja e fortificação é um negócio que está no centro histórico de qualquer grande capital e etc ou seja a gente questionou digamos assim eu não estou dizendo que a palmeira é um patrimônio né no sentido estrito da coisa enquanto algo tombado mas ela parece realmente como algo persistente recalcitrante né junto com as edificações militares ou imperiais ainda né como símbolos da nação ou as edificações religiosas né então eu acho que foi muito sensível em capturar o quanto que a palmeira né simboliza realmente esse processo de colonização no Brasil e não só um processo de colonização me parece muito também Tiago a construção digamos assim por meio dos europeus então né que né ou desse imaginário europeu a construção do que eles entendiam como um trópico né porque assim não é não é raro obviamente né os relatos as descrições do enfim da natureza dos trópicos como hostil que precisaria ser desbravada dominada colonizada né a natureza hostil das doenças das doenças das terras quentes a própria medicina tropical nasce com esse intuito né de aclimatar os brancos das terras quentes né era assim que a medicina tropical da virada do século 18 19 para 20 se descrevia né então me parece que me parece que essa insistência inclusive que você traz né do plantio da palmeira né nas cidades enquanto ornamento ou tudo mais ela ela me dá o tom assim de projetar um trópico docilizado e não aquele trópico hostil sabe então me parece bem interessante quando você traz isso bom eu gostei muito de uma coisa que você fala na página eu acho que eu anotei aqui eu acho que na página 55 uma frase que me chamou muito né atenção que a palmeira contém em si a síntese da repetição né eu acho que isso fala muito sobre o teu trabalho em vários aspectos né de fato né essa insistência né do digamos assim de trazer plantas de locais externos exóticos né etc ela me lembra muito uma coisa que um historiador chamado Eric Baraté né num livro que ele fala sobre a história dos jardins de plantas e jardins zoológicos na França escreve sobre esse desejo de dominação né o desejo dominador do homem branco europeu né moderno né ou seja do meado dos 19 que era justamente a constituição dos jardins botânicos e dos jardins zoológicos na França na França dos 1850 bom o que que para o Baraté isso simbolizava bom primeiro simbolizava realmente né digamos assim a imagem desse homem branco dominador que queria se mostrar né como capaz digamos assim como capaz de comprolar a natureza né então não era raro obviamente que esses jardins né o jardim de Luxemburgo perdura até hoje né plantas de diversas partes do planeta de diferentes climas sabe né porque para mostrar que que esse homem branco baseado na ciência da época que também tinha isso né ele podia controlar o mundo podia controlar a natureza podia dominar plantas podia domesticar animais né animais que vêm de outros lugares então o o o esses espaços botânicos e os jardins zoológicos né eles meio que condensavam né o que o Baraté fala né de de demonstração de força da ciência nascente daquela época ou seja por métodos científicos você poderia controlar plantas e animais de climas diferentes de regiões diferentes e trazê-los para um um convívio externo aos seus locais de origem tinha uma dimensão pedagógica que era a própria dimensão de você popularizar a ciência popularizar não é o melhor termo mas é difundir a ciência enquanto verdade enquanto conhecimento crível né porque bom esses jardins tem as plaquinhas né então ah essa aqui é uma espécie que vem de tal lugar e ela tem tais características então há sim uma pedagogia nesses espaços né e por fim bom tinha uma justificativa de lazer né eram quase sempre espaços de recriação de caminhada etc né então esse desejo esse gosto de trazer plantas e animais de lugares ditos exóticos para o dentro das cidades marca muito esse vamos chamar assim essa virada do século XVIII para o século XIX né os mercados públicos também cumprem esse papel que é trazer comida de todo lugar do mundo para dizer que a cidade é o centro do mundo sabe aqui você encontra né os sabores as tintas os tecidos de qualquer lugar e os jardins botânicos né estou chamando de jardim botânico aqui no genérico para falar dessas ornamentações urbanas né com plantas exóticas para mostrar olha a cidade ela tem o seu próprio oásis ela tem a sua própria força e ela ela é um lugar de dominação inclusive ela materializa a força dominadora daquele homem branco e homem mesmo não humano né então desejo masculino patriarcal colonizador né que aparece como constituidor assim do que seria a força da urbe né no século XVIII e e e e claro às vezes a gente se foca em alguns sei lá outros materialidades e eu achei genial que você focou numa que quase sempre aparece invisível né sei lá estou dizendo por mim pelo menos a palmeira era invisível agora eu fico olhando palmeira aqui na minha rua depois que eu li o teu texto né e pensando quem é que botou essa palmeira aqui sabe bom enfim né uma outra coisa assim você não bom eu também queria falar você trouxe um conjunto de trabalhos objetais de fotógrafos né no teu texto acho que são muito bem colocados mas eu gostei muito do da figura 44 lá do corpo dourado que desmorona que não é aquilo sabe que não vale nada né gostei muito daquela daquela figura mas eu fiquei pensando em uma outra coisa linkando com uma outra coisa que a gente vive hoje a gente fala de antropocena a gente fala de fim do mundo a palmeira é o fim do mundo né se a gente não for pensar em uma espécie em particular mas a palmeira é o fim do mundo quando você pensa no óleo de palma quando você pensa nos desertos que ela produz né o mundo da Nutella acabou não só da Nutella mas de tudo que se produz com as fibras e tudo que se produz com óleo de palma realmente é a destruição sabe então é o ouro que desmorona mesmo né pra mim ela é uma dessas materializadoras do fim do mundo já foi a cana também né já foi o café a gente tem 500 anos de destruição das ecologias aqui da América assim a mina foi o próprio ouro né o fim do mundo começou em Potosí né que hoje é território da Bolívia mas a primeira mina a primeira né o primeiro lugar realmente assim de escravidão de degradação humana e ambiental em conjunto em favor né da colônia muito antes do capitalismo mercantil ainda a mineração aqui a destruição das terras e tudo mais né e a palmeira hoje é um dos grandes vilãs a gente até que não tem tanto ainda né experiência destrutiva da palmeira no Brasil a gente tem eucalipo a gente tem outros desertos verdes assim né mas a palmeira nas costas africanas no continente asiático é é é é o caminho do deserto assim é o caminho do fim do mundo mesmo então eu eu acho que essa é uma outra ponte que se abre também com o teu trabalho né bom bom eu falei de várias coisas assim dispersas porque eu também eu fui lendo o trabalho assim tá Tiago mas pra mim como eu disse pra você pra mim foi uma experiência muito muito importante muito interessante sabe de leitura né eu acho que obviamente que tem que tem caminhos que tem métodos que tem sentidos que tu traz do teu texto que eu mesmo não consigo capturar pela minha inabilidade né em termos né de de formação de leitura né para as artes mas se de alguma forma o propósito também é despertar num leitor externo as artes o interesse né e a possibilidade magética e de enfim por várias formas de expressão né de conseguir perceber né que esse objeto central que traz a Palmeira abre pra discutir uma série de temas eu acho que cumprir isso muito bem no seu objetivo sabe eu fiquei realmente muito tocado muito afetado né em perceber né o quanto que o quanto que a Palmeira faz isso o quanto que ela ainda materializa uma persistência ela tem uma temporalidade assim como algumas edificações alguns espaços alguns ambientes da cidade de Porto Alegre ela tem uma temporalidade né que pode nos mostrar essa persistência dessa coisa meio provinciana meio imperialesca né eu fiquei pensando várias coisas quem é que plantou essas primeiras palmeiras eu fiquei pensando né a força de obra também sabe né a gente tem uma história escondida quase sempre invisibilizada de como Porto Alegre ou de como Rio Grande do Sul foi construído por uns negras escravizadas né desde a indústria do charque as edificações aqui né do centro histórico e tudo mais eu fiquei pensando né quem é que cuidava dessas coisas enfim eu estou te dizendo essas coisas Tiago porque o teu texto são vários capítulos com textos independentes com temas independentes que abrem para questões muito interessantes eu acho que tu né pode aproveitar tanto para adensar em formas de artigos como inclusive para adensar enquanto pesquisa de doutorado sabe de repente focar em um ou outro desses temas que tu levanta e aí realmente e a fundo também nas histórias que ainda permanecem nessas palmeiras eu não tenho perguntas nada disso não eu tenho só duas provocações para te fazer como um leitor externo né olha Tiago para quem falou tanto de colonização no texto me causou estranhamento os títulos em francês e em inglês os capítulos sabe eu entendi depois que tem uma relação com sonoridade né mas a língua também uma dessas persistências da colonialidade então isso me chamou atenção só coloquei como uma provocação e a outra como foste tu mesmo que fizeste né o trabalho gráfico todo do texto o projeto gráfico do texto eu sou um leitor com vistas cansadas então fonte serifada me cai melhor para ler textos longos tá do que essa fonte que me parece mais uma fonte publicitária né do que fonte de texto longo tá mas são só duas provocações para você pensar depois no formato final do texto eu só tenho que agradecer realmente pela oportunidade né de ter lido de ter conhecido e espero que saque seja um dos primeiros encontros né que a gente possa continuar tendo muitos outros entre artes e antropologia tá obrigado de ter professor Jean muitíssimo obrigado pela sua atenção Tiago por favor a imagem acho que tá parada fixa Tiago não sei tem impressão que a imagem do vídeo tá paralisada ou não é para eles você pode responder então professor Jean, por favor posso, posso eu achei engraçado ali o professor Jean falar assim talvez por uma falta de educação na área ali, mas todas as observações que o Jean fez meu Deus, estão ali estão redondinhas assim, sabe eu acho que eu consegui comunicar então eu fico feliz que eu consegui comunicar, para o meu leitor quando a gente vende a alma para a URGS diz, ah, tu vai fazer um mestrado de graça, mas tu vai produzir conhecimento, tu vai produzir enfim, eu fiquei pensando e a TT também, que é uma excelente orientadora me fala isso, tem a pena do cara externo tem a pena da pessoa externa que vai te ler né, e eu fico pensando também no observador, né, que é uma prática nossa, no observador do trabalho de arte, né, não só no público especializado então eu fico feliz que eu consegui alcançar, sabe, eu sim, eu uso uma questão meio publicitária porque é uma, dentro dessa pesquisa eu acabo brincando com isso de que a estética da cidade estética visual da comunicação visual da cidade, tanto que agora eu coloquei da vida digital ela acaba virando uma espécie de linguagem então assim, para poder comunicar melhor eu acabo tem uma frase que não sei se eu mantive na dissertação que eu dizia que aquilo que é patógeno também se torna linguagem então assim, é uma coisa que incomoda nossos espaços urbanos na nossa vida e eu acabei usando um pouco disso, um pouco bastante isso para comunicar e a observação que tu fizeste ali do colonialismo e dos títulos em língua estrangeira tem algumas provocações tem tem algumas coisas por exemplo tem uma citação indireta de um artista que é o Silvio Meirelles que eu uso bastante esse artista nessa dissertação eu até não falo não citei nenhum artista na minha fala porque é injusto eu uso vários mas o Meirelles eu me debruço bastante e ele tem essa prática de fazer uns jogos de palavras e o Marcel Duchamp também faz uns jogos de palavras então para mim vem um pouco disso a segunda parte sim tem a ver com o colonialismo então somos a gente consome esse colonialismo e aí eu acabo brincando a questão da antropofagia pega isso não, eu vou usar dessa coisa hegemônica para me comunicar e a terceira coisa seria uma brincadeira que eu digo que as palmeiras fazem que a palmeira legitima a palmeira vai lá e tá isso aqui está a gente pode brincar com a questão por exemplo a França e a Itália elas estabeleceram o que é a gastronomia basicamente internacional até hoje os termos franceses são usados na gastronomia mundo afora qualquer lugar do mundo uma cebola pequena vai ser a mesma coisa e a gente tem essa questão ali com o francês nas artes inclusive é uma brincadeira ali porque tem em alguns capítulos eu falo da missão francesa as palmeiras vindo por essa coisa essa estética neoclassicista francês importado pelo Brasil eu li com a missão francesa então tem essa coisa nos títulos em francês que assim eu estou ali brincando com isso e me legitimando estou pegando os caras ali mas é isso eu sei que ao mesmo tempo tem essa contradição podia ter posto isso na introdução inclusive não, mas está perfeito porque eu fiquei pensando se era essa realmente a intenção Thiago fazer uma brincadeira mesmo ali ok professor desejo mais alguma coisa que o Thiago lhe responda está tudo certo não, está tudo certo está tudo certo está bom muito obrigado bom eu peço a permissão para o professor Alberto para passar a palavra para a professora Neyura pode ser professor Alberto então Neyura a palavra está contigo tá bom obrigado Neyura pela participação na banca bem então boa tarde para vocês todos quem está nos assistindo no YouTube também primeiramente então agradeço a professora Tete já estava preparada para ser a terceira mas enfim agora fui convocada para ser a segunda e o Alberto é muito gentil também então é um prazer estar aqui com vocês então agradeço bastante a professora Tete em primeiro lugar e ao Alberto por confiar uma leitura nessa finalização do trabalho e que sempre também é um momento muito importante para o aluno e para a gente para ver a caminhada e por nos manter na banca final porque às vezes na qualificação a gente faz algumas críticas depois cortam da banca final mas a professora Tete nos manteve e o Tiago também então muito obrigada quer dizer que é um prazer estar aqui ao lado do professor Jean também que eu não conhecia gostei muito da sua revisão trouxe bastante questões em relação a e que pela sua revisão não parece nada como disse até o Tiago dissonante em relação ao mundo das artes que são questões que a gente vê na história da arte do século XIX as questões dos jardins quando visitei Versalhes enquanto você falava fiquei muito fiquei lembrando tudo dessa coisa dos jardins também ou os palácios que a gente visita normalmente fora do Brasil e também é um prazer estar ao lado do professor Alberto que a gente tem uma proximidade bastante grande em termos de como colega e como amigo enfim então eu quero dizer para o Tiago que eu achei que o teu fundo aqui quer dizer brincar com o Tiago agora que o fundo dele onde ele está ia ter uma palmeira mas já que não tem a palmeira ele colocou uma planta verde então para lembrar a palmeira essa planta atrás de mim desculpa é uma palmeira rafis ah bom então tá então tá justo um bom cenário para a apresentação da tua banca e o Tiago está todo com o cabelo bonito também enfim vamos descontrair o Tiago bem bom então começando a minha argüição eu vou ser bem pontual em partes das tuas das tuas questões apresentadas do teu trabalho apresentado primeiramente eu gostaria de dizer então que eu gostei muito da tua apresentação aqui porque ela foi bem diferenciada da estruturação que tu deste aos capítulos porque aqui na tua apresentação tu chamaste a atenção para o teu trabalho e na escrita metodologicamente falando o teu trabalho está diluído na parte teórica nas questões que tu trazes e aqui tu deu um digamos um colocou lofotes no teu trabalho porque teu trabalho está mas ele está permeado por todos aqueles textos e aqui tu colocaste o teu trabalho em primeiro lugar como artista então achei bem interessante isso também vou protestar contra a fonte que tu usaste que não precisava fazer tão grande quanto fizeste o trabalho para o mestrado já mais um pouco já era o doutorado mas enfim esse é o Tiago não esperava outra coisa de ti Tiago porque tem ironia do começo ao fim nas suas escritas depois eu falava coisas dos títulos também do que eu percebi então esse é o Tiago quando eu recebi o trabalho eu já pensei não esperava nada diferente do Tiago bom então vamos as questões então eu vou intermediar coisas que eu achei positivas no trabalho e coisas e algumas considerações Tiago e algumas coisas mais pontuais também que tu podes corrigir para a entrega na biblioteca mas desde já parabenizo a ti orientadora pelo excelente trabalho que tu estás apresentando bem o que eu notei assim no trabalho que assim como a constituição da materialidade das tuas obras tem muito a questão da sambuagem e isso faz justo quando tu diz que tu te interessa muito pela questão da pop porque a pop usou muitos muitas obras da pop art vem muito forte a questão da sambuagem acho que a tua escrita também ela se constitui como uma sambuagem no momento em que sobretudo nos títulos a gente vê quando tu coloca títulos tanto das obras quanto do teu trabalho quanto dos capítulos em português inglês e francês então acho que essa tua digamos assim escolha que como acabou se materializando o trabalho final acho que tem uma questão que eu resumiria como uma assamblagem tanto de escrita quanto dos materiais tuas bom eu aqui vou chamar o Bart para falar o professor Jean falou do Foucault mas da forma como tu escreveste que foi uma forma muito perigosa mas que funcionou bem porque perigosa porque o Thiago abre muitos leques de muitos assuntos o professor Jean já apontou isso mas o que ele fez bem então a palmeira funciona na tua escrita como um puncto que é aquela coisa que te pungiu e que punge o leitor e depois e o restante das relações que tu faz seria a questão do estúdio que o Bart coloca esses conceitos então só estou usando esses conceitos do Bart para mencionar a forma da tua escrita eu acho que então tu circulas por muitos assuntos mas não perdes de vista palmeira então quando eu comecei a ler eu comecei eu fiz uma leitura cronológica assim como tu nos apresentaste mas o que eu mais fiquei com medo por isso que eu disse perigosa é porque tu abriu um leque muito grande de assuntos e eu digo meu Deus do céu como é que esse negócio vai acabar no final por quê? porque é muito perigosa essa abertura de assuntos como tu faz mas tu costuras muito bem porque tu não perdes de vista o que acontece é que quando às vezes um aluno abre muito leque ele perde de assunto o eixo digamos o teu ponto o teu ponto é a palmeira e tu não perde de vista porque volta e meia a palmeira vem e tu associas o porquê porque às vezes a gente começa abrir para os seus assuntos e a gente começa a não entender muito por que que ele está abrindo para isso mas aí mais adiante tu vem com a palmeira de novo com outras questões da palmeira enfim e costuras para esse assunto que tu estava discutindo até então então eu acho que isso é bom né tu amarraste bem as coisas apesar da abertura de tantos assuntos tu fizeste uma boa fundamentação pode-se dizer um mapeamento do uso da palmeira né no Oriente Médio nas religiões judaico-cristãs na questão do martírio do simbolismo do Domingo de Ramos passando por questões de viés políticos e sociais nas representações da historiedade e até mesmo em séries de TV então o teu trabalho a tua escrita os assuntos que tu trazes é praticamente uma uma metodologia de cultura visual né porque tu trazes assim imagens de diferentes né assuntos e questões que tu vai fazendo ao longo do teu peço achei muito bom tu tê-los colocado em cor de página diferente o que é o teu trabalho né trabalho no fundo preto né que ficou bem destacado às vezes cria uma certa dificuldade porque tu faz menção a uma figura e eu digo mas ele não colocou essa figura porque tu ali naquela página do lado na diagramação tu já colocaste a figura seguinte mas isso aconteceu na primeira vez daí eu entendi depois que não tá mais adiante na folha de fundo preto que é o trabalho dele né então que tu fazia uma referência ali e não tava ali do lado a imagem é porque tava lá na na parte do fundo preto acho que olha quase nada de erros de português que eu tenho anotado né tá muito boa então a tua revisão tem umas coisas pontuais que eu vou te falar depois é que é mais acho que os referenciais também não precisavam estar com reproduções tão pequenas então sempre tem que considerar que os professores da banca já não tem 20 anos de idade e já tem precisão de óculos né e às vezes né eu achei as tuas imagens né de referenciais bastante pequenas podiam ser um pouco maiores por outro lado é eu sempre digo pros alunos que a obra do artista ele tem que tá uma reprodução maior e os referenciais menores mas não precisava ser tão menor né tão pequeno mas tudo bem não é uma coisa que tenha se mudar tá fiquei impressionada com as mil palmeiras da Califórnia que foram colocadas entre 85 e 46 né aprendi muito né lendo do seu trabalho não sabia desse dado destaco também tu teres colocado as citações originais em nota de rodapé e também e a citação em português que eu costumo implicar muito quando o aluno coloca no meio do corpo do texto né a citação na língua estrangeira e não põe a tradução então eu acho que tu fizeste muito bem ou foi muito bem orientado pelo ATT orientado pelo ATT no sentido de que tu trazes a citação em português mas também depois tu colocas em nota de rodapé claro que isso aumenta consideravelmente o volume do trabalho mas enfim é um método que eu acho que é muito de muito de uma pessoa muito responsável né por aquilo que está dizendo ali tá então eu destaco isso como uma coisa muito boa bom os títulos tanto do teu trabalho quanto dos capítulos eu achei muito criativos muito cáusticos né primeiro eu fiquei me perguntando mas por que a mesma coisa que o professor já te colocou né mas por que os títulos ele tá né criticando o colonialismo como é que ele me traz títulos em francês em inglês enfim depois eu fiquei pensando aí eu achei depois eu comecei a reler os títulos e daí eu vi por exemplo um dos títulos ali do Piderucu é Getame Tame ele escreve Tame e não Tame em francês é Getame eu te amo e aí a escrita ele escreve a sonoridade a sonoridade da palavra e não a palavra como é escrita na língua francesa então isso aí no meu ponto de vista já é uma crítica porque o Thiago é uma pessoa assim bastante como aluno do que eu lembro dele na aula ele é muito crítico em relação a tudo que é coisa né então ele fala as questões do que ele pensa ele é muito sincero também nas coisas que ele escreve então eu entendi os títulos né primeiro eu fiquei ah mas o que que esse 4 no meio do número no meio de um título também fiquei teus títulos me provocaram muito né me fizeram muito pensar e aí quando eu eu li esse Getame escrito Tame e não como é no original né tu escreves a sonoridade e não a escrita original eu entendi que era uma crítica né porque tu tem esse perfil bastante né de ser bastante crítico e o que eu acho muito bom né melhor do que a gente pegar textos que só fazem justaposições de autores e a tua escrita é muito autoral e você tem que ser destacado trabalho muito autoral né e trabalhas bem também as citações mas eu queria então fazer essa esse aporte sobre o título uma primeira coisa que tu precisas corrigir no teu trabalho é tirar o ponto do título tá isso pra colocar na banca final tu tira ponto de título tá o título tanto nas primeiras páginas quanto as vezes que tu fores colocar o título tu revisas que não tem ponto no final de um título tá embora seja uma frase tem os dois pontos ali tudo bem mas no ponto final não tá então isso eu quero que tu revises e tires pra fazer o trabalho da biblioteca bom então a palmeira como legitimadora de espaços né do colonialismo ao excesso imagético da política até a frente da sua casa aí eu fiquei me perguntando mas é o que você traz as fotografias realmente na frente das casas porque tem palmeiras também colocadas nos fundos das casas né as vezes não sei por que razão talvez escondidas talvez porque eu já comprei uma casa que tinha palmeira no fundo da casa né então por isso que eu fiquei pensando se precisaria ser até a frente da sua casa né se precisaria estar colocado na frente mas também não é um problema que tenha que tirar né foi só um questionamento que eu fiz porque as palmeiras às vezes não estão só na frente da casa né bom muitas vezes as palmeiras podem estar então como eu disse no fundo da casa isso retirar a pontuação da capa das páginas iniciais né e a questão da empatia da amizade né que tu né e agradeço a pessoa da Manuela Furtado que tu diz assim o companheirismo vindo de vocês né o que me leva a agradecer então achei também que é muito interessante né essa esses agradecimentos colocas aqui né e e também agradeço por ter dado né um texto meu sobre que eu tratava da questão um pouco mais crítica daquela inicial da artista da André Eschenberg achei que tu conseguiste fazer um bom link né na citação desse texto que tu fizeste então tô aproveitando aqui os agradecimentos que tu fizeste pra te agradecer né por ter citado meu texto é uma coisa que eu e a TT conversamos muito porque às vezes a gente só fica citando autores de fora de fora né nada contra isso não é preciso ter mas às vezes as pessoas que né nossos colegas não porque eu esteja na tua banca mas a gente acaba não citando trabalhos de colegas enfim que tem uma produção que é pertinente aos objetos de pesquisa então eu achei isso que é muito bom é uma prática que também eu tenho tentado fazer com meus orientandos bom acho que tem uma outra palavrinha que tu precisa corrigir eu tô a mergulição eu não juntei todas as coisas que tu precisa corrigir mas eu eu fiz assim no sentido cronológico do que ia aparecendo ali quando tu diz assim ainda na URGS meu obrigado ao João Cocha não sei se assim que pronuncia Pedro Dias por mais de uma década de amizade em diadas e todo o apoio com a revisão do meu texto em diadas não dá não é assim politicamente correto autorizar essa palavra então eu acho que foi uma escapada assim eu acho que o Tiago congelou pra mim mas espero que ele esteja me ouvindo então que tu retires a palavra em diadas eu não infelizmente não anotei a página mas é nas páginas iniciais então duas coisas já a aprovação do título e a palavra em diadas eu não acho correto usar estilo de palavra mas imagina que tem escapado então não usar esse termo eu adotei o termo continentais que tu colocaste enviando as suas continentais e detalhadas anotações então achei bem importante bem interessante você colocar usar essa expressão no resumo é outra coisa até que eu juntei algumas coisas que precisam ser revistas no resumo não se usa parágrafo tu não usaste parágrafo em si no resumo mas a primeira frase do resumo tem parágrafo então a gente tem que é porque isso vai passar na composta eu sou da composta e provavelmente a gente vai apontar isso então já estou te dizendo retira aquele recuo de parágrafo que tem no resumo quando tu inicias então de correções acho que é isso que eu notei bom a tua introdução achei muito boa capítulos metodologias fundamentação teórica e artísticas tem um errinho também ali no sumário que precisa corrigir a página da introdução que não é 12 que é 12 e eu acho que não 13 agora não me lembro bem eu sei que tem um errinho ali no sumário onde tu colocas o número da página que começa a introdução tu conferes isso ali também isso tem que acertar para a biblioteca e na tua introdução a gente já vê esse teu teor ácido de crítica como tu já te colocas na introdução a gente vê o perfil do Tiago que a gente conhece e que eu acho de saco como sendo muito bom eu trocaria na página 19 a palavra magníficos por importantes artistas ao invés de magníficos artistas importantes artistas isso é um é um aprendizado que eu carrego do meu mestrado na USP com o professor Walter Zanini que ele sempre cobrava os alunos dele que não usassem adjetivos porque se não tem às vezes não é o caso do seu texto mas a gente pega textos às vezes de alunos que dizem esse magnífico esplendoroso o mais importante artista ou mais não sei o que mais importante depende não é o teu caso mas a palavra magnífico aqui me soou muito adjetivada então essa é uma sugestão se tu e a tua orientadora acharem que não precisa trocar as outras coisas que eu falei antes de arrumar eu acho que tem que arrumar mas aqui fica como sugestão de não usar essa palavra magnífico porque parece uma coisa um adjetivo eu sei que são magníficos artistas mas num texto acadêmico me soa um pouco estranho isso eu tenho um olhar cirúrgico para essas coisas de adjetivação porque eu principalmente não gosto muito disso mas enfim isso fica até o critério da pessoa TT bom ali no frontispício no que tu colocas achei bem adequada a situação do Jameson sobre artística e paródia achei muito interessante tu trazer isso porque a Palmeira para mim tem um pouco disso de fazer pastiche em relação a um elemento que não é natural que é trazido aqui para o nosso ambiente bom deixa eu ver aqui eu coloquei algumas perguntas que tu fizeste aqui porque eu achei eu acho uma metodologia muito boa fazer perguntas então quando tu dizes o que dizem as plantas sobre o espaço em que são inseridas seria possível a partir delas fazer uma leitura sobre políticas públicas e populares regadas nesta região então para os alunos que estiverem nos ouvindo e que ainda estão na fase de escrita de trabalho isso quebra um pouco uma leitura que por vezes se tem uma leitura sem um breque alguma coisa assim sabe quando tu encosa uma pergunta no meio do texto aquilo faz o leitor pensar sobre o assunto que está se discutindo então eu acho muito bom claro não vai encher o texto de perguntas mas fazer perguntas é medida do possível ir respondendo da página 30 achei muito bom os seus comparativos onde tu diz a diferença crucial entre mitologia grega e narrativa épica de Dante Alighieri a série de animação C e A escrito assim S E Y e o meu trabalho então achei muito bom porque tu pegas tu pegas em várias questões isso eu digo que tu vai se costurando não deixa as coisas soltas apesar de tu abrir muitas coisas beleza aberta para muitas coisas então tu tem aquela as questões que tu estás falando anteriormente junta e vai comparar com o teu trabalho acho que uma coisa que eu já destaquei na qualificação que eu lembro tu tem um vocabulário muito rico e diferenciado que a gente não encontra normalmente nos trabalhos alunos por exemplo página 34 centelhas com citador daquilo que me era com citador alguns até fui procurar adicionar porque eu tinha dúvidas do que era com citador mas claro me pregaste direitinho refletir depois na página 93 expulquícia imoto na 148 piroplástico então assim eu acho que os destacas em relação à escrita comum quando tu usa esses vocabulários que são empregados corretamente até onde eu verifiquei mas é um texto que se enriquece muito nos vocabulários que tu utilizas que foge ao senso comum pelo menos do que a gente está acostumado e achei muito bom tu apresentar também os mapas dos trajetos que tu fizeste achei que aquela pessoa dentro da água era tu estava um pouco diferenciado mas eu digo mas a TT colocou os alunos dentro da água não acredito no inverno mas enfim não era na página 36 tu revê os procedimentos anteriores e descreve as novas proposições sobre o que fazer então é um texto bastante auto-reflexivo então tu tinha lá uma proposta mas aí lá na 36 tu vai descrever as novas proposições que poderiam funcionar melhor achei isso muito bom que alguém que está pensando é um texto de artista como se diz porque está pensando muito no processo e na revisão daquilo que está fazendo se deu certo se não deu certo apresenta então uma pesquisa histórica sobre a Palmeira na página 80 até a 92 tu fica falando de ações políticas mas o que o Tiago está fazendo de ações políticas sem a ver com a Palmeira aí depois seguindo a leitura a gente entende bom eu vou te fazer algumas perguntas depois tu me responde eu sendo na minha pesquisa na área da fotografia já claro que bate o olho em algumas coisas então por que que algumas fotografias são em preto e branco e outras coloridas eu quero que tu me responda depois porque eu não me lembro de teres falado se falaste falaste muito rapidamente sobre o porquê do uso das imagens em preto e branco isso não quer dizer essa minha pergunta que eu sou contra o uso pelo contrário mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre a tua reflexão disso bom aí eu te perguntava mas aí ficou claro na tua apresentação se tu consideravas as fotografias como trabalho ou somente como documento da construção teórica sobre as palmeiras claro que agora ouvindo tua apresentação eu vi e tu falaste assim ficou bem claro isso aí mas enfim se quiser comentar mais um pouco eu aceito também achei que tu podia ter falado um pouco antes do teu trabalho começado a falar porque tu falas muito 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 numa leitura cronológica da palmeira e de várias outras questões que tu vai abrindo e lá na página 80 tu menciona o teu trabalho agora eu não lembro se foi a primeira vez que ali me chamou a atenção tá talvez num trabalho de doutorado que imagino que tu vai ter interesse em fazer tu tragas antes já no início algum trabalho teu pra ficar discutir algum trabalho nem que depois tu passe várias páginas pra trazer o trabalho pra gente entender o porquê dessas questões teóricas que tu estás trazendo né como tu fizeste agora na apresentação né tu centraste o foco no teu trabalho né e não tanto nas questões teóricas que tu trouxeste tá e bom eu suponho que no final da página 85 tem um ponto ou faltou alguma frase então tu anotas aí página 85 se tem um ponto tu coloca porque eu fiquei pensando que tinha uma continuidade da frase mas falta um ponto ali se não tiver uma continuidade da frase acho que não tem porque está fazendo sentido tudo que está ali tá mas são as coisinhas pontuais tá aí eu tinha te perguntado por que né do 13 e 4 no título do trabalho neutropificatrocismo né a gente está entendendo ali nazismo ou suicidismo ou coisa assim né por isso que eu disse que no trabalho tem uma ironia né no uso das línguas tá também ali na na página normalmente eu junto gente a a tudo que precisa corrigir mas e tem coisas que eu já mando até depois mas é que agora como eu disse eu não acabei não juntando as coisas na página 88 ali tem que corrigir porque eu acho que os quais e não os quis que tu coloca né porque não faz sentido nenhum tá os quis ali tá espirituosa a frase de Quintana deveria ser como emprestado a frase de Quintana eu acho que talvez não sei essa frase aqui teria alguma não sei ela me soa um pouco estranha tá ali numa das figuras tu coloca um detalhe mas tu não coloca o autor da obra mesmo no detalhe tá que tu tá apresentando no trabalho tens que só que eu eu coloquei figura mas não coloquei o número agora não me lembro tem que rever tá mesmo no detalhe tu tem que colocar de quem é o detalhe daquela obra e como tu já tinhas colocado anteriormente o nome da obra mas aí tu vai reproduzir um detalhe da obra tem que aparecer de novo o título o nome do de quem está falando já tô me encaminhando pro fim de quem é o trabalho nesse né nesse sobre o título tá bom então as trações gerais agora um pouco mais talvez sobre o trabalho que tu apresenta em alguns determinados momentos tu disse que teus trabalhos são muito efêmeros né e daí eu fiquei pensando assim por que tu faria trabalhos são efêmeros né e isso me veio muito essa questão da pandemia porque a pandemia é um dentre os assuntos que tu estás fazendo né e que bom né tem uma metáfora muito forte pra falar da vida né porque quantas vidas perdemos durante a pandemia né o fato de tu usar materiais ou elementos que vão se derreter né que vai ficar somente o registro do trabalho né o teu trabalho acaba ficando pelo que tu diz ali né que os trabalhos podem se se desmanchar enfim se derreteram então o que fica do teu trabalho é o documento do trabalho né é a imagem claro que tu não está os trabalhos que tu não está fazendo pra um mercado de venda né senão tu não faria trabalhos assim mas eu achei que isso também tem muito a ver então com essas essa aquele que eu acho que é com parafina aquele quadrado né e eu também pusei um pouco pra entender o que que era aquele do piraquê que tinha aquelas pontinhas em cima que pareciam bolachinhas né pareciam acho que até depois colocaste um detalhe e falaste também que eram sementes de palmeiros que tu encomendaste né e chegou depois pelo correio e então eu achei que às vezes tu demora um pouco pra fazer uma descrição do trabalho tá então primeiro tu fala não me lembra qual foi o trabalho que eu anotei que primeiro tu falaste algumas questões teóricas pra depois entrar na descrição do trabalho então metodologicamente falando talvez não vai arrumar isso agora só as coisas são erros de esses que eu apontei aí né mas isso não é uma coisa pra arrumar coisas que a gente fala no ponto final servem pra pesquisas futuras tá e então de tu primeiro descrever descrever o trabalho porque às vezes tu olha a imagem e entende mas esse do piraquê a primeiro golpe de olhada assim na imagem eu não entendi o que que eram as bolachinhas ou era o que depois e eu também não conhecia a semente de palmeira né depois tu diz mas primeiro tu falaste de questões lá e eu acho que primeiro pro leitor tu tem que entender o que é o trabalho pra depois tu vir com as questões teóricas tá então uma questão assim de inversão só metodológica quando for numa análise de trabalho que isso não precisa mudar isso né eu notei isso num dos trabalhos depois não sei se também não observei mais os outros mas é uma coisa pra ser mudada agora só pros teus trabalhos futuros concordo com o professor Jean que tu transforme esse teu esse teu teus capítulos aí em textos pra publicar em congressos em revistas acadêmicas ah uma coisa também que eu esqueci de falar é que quando eu recebi o teu trabalho eu olhei o resumo nossa me deu um choque assim me deu esse ferimento cadê os subcapítulos mas por quê porque a gente está acostumada no campo teórico sobretudo e até de poética a gente vê isso tem o capítulo e subcapítulo né e aí o teu não o teu só tem títulos de capítulo e tu não constrói trabalho metodologicamente com subcapítulos e nem precisa né da forma como tu falas que tu pode ler o trabalho de forma independente eu não senti falta de subcapítulos a gente que está acostumada numa receita entre aspas receita né mas acadêmica de achar que tem que ter né talvez nas pesquisas teóricas seja mais importante de ter o subtítulo dos capítulos mas o teu me causou estranhamento quando eu leio o sumário mas depois lendo o trabalho não faz falta nenhuma ter subcapítulos tá e até porque vocês como artistas já tem todo um trabalho artístico né a ser feito prático e ainda tem que dar conta de uma teoria então então a tua escrita Tiago parece assim que tu és um teórico né parece assim que tu és um é é pela quantidade que tu escreveste pela fundamentação teórica que tu traz sabe foi é algo assim muito que poderia ser uma pesquisa no campo teórico também né porque tu tens uma profundidade uma densidade né a única coisa em relação a poética e ao trabalho é isso talvez o teu trabalho tu acho que tenha ficado um pouco diluído na tua escrita na parte da escrita na questão teórica né é eu sempre digo no nas bancas que eu participo também que o trabalho do artista ele tem que ele tem que vir em primeiro lugar ele não é ilustração da teoria ele tem que vir em primeiro lugar é como se fosse a Avenida Ipiranga em Porto Alegre a Avenida Principal e as ruas transversais e as tuas ruas transversais são esses assuntos de pandemia de colonialismo de política enfim que tu vai trazendo de questões enfim sociopolíticas e que tu vai trazendo né e o teu trabalho por vezes ele fica no meio dessas questões né e ele podia aparecer metodologicamente falando mais como como produção de artista tá mas eu não vejo isso um problema um trabalho de mestrado né eu acho que para o mestrado o trabalho tá excelente né volto aqui então a parabenizar a você e a professora TT né pela orientação e a TT eu sei que é uma pessoa extremamente né correta e rígida e cobra dos alunos realmente uma escrita né bem fundamentada né então da minha parte era isso que eu tinha para contribuir tá espero poder ter contribuído alguma coisa acho que houve também um grande avanço né em termos da do que tu nos apresentaste da qualificação né então acho que podia até ter defendido antes né que eu perguntava pra TT cadê o Thiago cadê o Thiago ah ele tá se fazendo mais e mais eu digo mas não chega aí quando peguei dos trabalhos ah mas chegava podia ter parado antes né não precisava ir tão tão a fundo tão longe né mas é Thiago né a gente sabe que o Thiago é assim tá então obrigada mais uma vez e enfim estamos aqui obrigado Neura muito obrigada pelas arguições Thiago por favor você poderia responder as questões do seu Neura sim eu anotei aqui algumas coisas o meu trabalho sim eu eu tenho uma paixão pelo meio acadêmico sabe eu sempre tive e não deu pra entrar antes vamos dizer assim e eu não escondo da minha orientadora dos meus amigos meu sonho é estar no lugar de vocês um dia ser professor é devolver o que eu recebo de vocês da minha orientadora pra alguém assim se eu puder ajudar que nem vocês me ajudam né nem seja conversando tomando um café às vezes mas quali sabe tem um divisor de águas ali então às vezes se eu me empenho assim é porque eu realmente tenho paixão por essas coisas né e durante a pandemia eu descobri que eu tenho TDAH e na verdade o meu terapeuta diz que ela aparece quando eu tô muito estressado quando tem muita coisa ruim na minha vida eu não consigo controlar e ela se manifestou dessa forma assim sabe no hiperfoco na eu preciso saber cada detalhe de cada coisa e eu não quero perder nada a gente cortou não sei quantas páginas de dissertação tem uma outra dissertação de cortes sabe e ao mesmo tempo que é um texto acadêmico que eu vamos dizer assim eu me orgulho de ter feito um bom texto acadêmico é um texto de artista então tudo que eu vejo na cidade compõe a forma como que eu escrevo então o excesso da cidade por exemplo eu guardei coisas pro doutorado eu já tenho livros autores e tal os autores pro excesso eu nem coloquei no mestrado porque ia ser uma coisa absurda tem o Lipovetsky ali em cima já pra tratar eu usei o o Adriá pra falar um pouco de excesso né então o excesso visual o excesso de produção acaba sendo uma coisa minha como artista como pessoa né se intensificou na pandemia eu falei que a gente fez uma curadoria pra botar alguns trabalhos na situação tem pilhas de outras coisas que eu fiz né o meu quarto traz uma cômoda tem vários objetos que não entraram nesse corte e eu abracei o excesso porque o excesso é a cidade eu acho que eu sou esse crítico da cidade e ao mesmo tempo eu falo muitas vezes em reflexo né que as pessoas refletem a palmeira em si pra algum melhorar alguma coisa o reflexo da sociedade então o meu trabalho é um reflexo do espaço urbano da poluição visual informativa que a gente vive então o excesso tá ali sabe eu admito isso sobre capítulos a gente sabia que tava apontando pra várias coisas e eu falei cara eu quero tô tão odiado com essas palmeiras agora que eu quero falar agora eu quero falar sobre essas coisas sabe e eu sei que no doutorado eu tenho que dar aquela afinada então eu já guardei né uma gordurinha boa pro doutorado já sei pra uma humanizista minha orientadora concordar mas aqui eu quis deixar sabe deixar o excesso fluir então eu falei de várias coisas de novo como artista eu normalmente eu falo né que eu trabalho em errância caminho faço percursos pela cidade e vou escutando as coisas vou vendo as coisas vou anotando as coisas como eu tenho memória semifotográfica eu consigo fazer algumas relações já na minha cabeça não quero estar aqui dentro que eu não digo pra ter e daí enfim eu acabei escrevendo como meus capítulos como uma errança eu venho de um lugar e vai indo pra um outro lugar acaba sendo meu próprio processo como artista eu coloquei no meu processo como acadêmico embora as duas coisas não tenham separadas deixa eu ver a demora pra falar dos meus trabalhos sim é verdade mas ao mesmo tempo é uma coisa que a a TT tá cansada de me escutar falar que às vezes eu tenho medo de explicar demais pra não ofender o outro eu tenho é uma coisa consciente às vezes de eu pegar e agora eu vou escrever sobre isso aqui porque eu sinto que a pessoa tá me lendo odiada pensa que eu sou o que sabe e às vezes eu sinto que se explicar demais eu fico nervoso eu tenho ansiedade tá e aí a TT falou mas isso aqui não tá claro agora ela já é mais direta tá claro na tua cabeça enfim mas eu sei eu sei disso eu sei não é uma falha mas é uma coisa pra arrumar adaptar pro tempo mas sei sei sim que eu tenho que fazer isso deixa eu ver uma coisa as fotos preto e branco as fotos preto e branco tem razões sim pra ser porque como artista né como bacharel em artes visuais ali quando a gente tá se formando pelo menos eu que tive excelentes professores e uma orientadora no chicote ali a gente tem que dar conta de uma cor a gente tem que dar conta de uma palavra a gente tem que dar conta de um monte de coisas né e eu sou um cara que eu trabalho muito referência sabe às vezes ela tá meio óbvia às vezes ela tá tão diluída que eu eu penso vou citar mas enfim as minhas referências a minha formação fotográfica muito engraçado porque eu odiava a fotografia até entrar nela por questões históricas de família aí eu descobri que eu tenho todo um um viés familiar fotográfico em foto preto e branco e a primeira exposição que eu fiz no IA meus tios olharam uma parede que eu fiz de foto preto e branco e choraram que diz que ele gosta de foto do meu avô eu não sabia sabe três décadas de vida e eu não sabia que meu avô era fotógrafo ok então tem uma questão da iconografia ali do pinhole assim as vezes mas ao mesmo tempo tem o Sebastião Salgado que é um pra mim assim é uma referência à fotografia tem um outro artista japonês que eu esqueço o nome dele que as fotos dele são tipo as do Sebastião Salgado são aqueles cinza prata aquela coisa que parece que vai se desfazer assim sabe e quando eu fui fazer esse trabalho da cidade era que eu percebia da cidade a cidade se desfazendo a cidade perdendo suas cores a cidade né a ausência de cor é a ausência de vida também né uma questão poética pra mim ao menos e a foto preto e branco ela acabou aumentando esse tom de melancolia que tinha naqueles espaços vazios que os espaços como eu tenho falado na pesquisa os espaços urbanos são aberrantes eles são tonitruantes de informação visual né eu chamo de capofonia visual no meu trabalho quando eu tirei a cor o esvaziamento a tristeza esse esvazelar apareceu sabe deu o peso que eu gostaria sabe as imagens eram tristes antes eram um fim eram mas ao mesmo tempo tinha aquela cor vibrante que é o meu trabalho conhecido assim pelas cores vibrantes porque elas vêm do acesso também então esse trabalho em si dessa série fotográfica tem uma razão de ser assim que é a vida se esvaindo a informação se esvaindo da cidade né pra trazer essa coisa e um referencial artístico também como eu falo ali mais pro final do Ruxa né o Ruxa também é outro referencial artístico mesmo o Magnífico ok concordo tem que dar uma trocada o que mais tinha falado ah sobre os trabalhos não serem efêmeros e tal a minha pesquisa original ela vem do do iniciação científica quando eu descubro a transitoriedade ali quando eu tava pesquisando com a T.T. na graduação e a transitoriedade me impactou muito porque ela assim como eu digo ali no meu título que a palmeira como lei ultimadora dos espaços espaços físicos espaços publicitários que eles são imateriais eles são os espaços digitais tão sendo legitimados pela presença da imagem da palmeira então assim eu aprendi ali que a transitoriedade é uma coisa que ela tem várias coisas na nossa vida nos ciclos materiais né em em todas as coisas e eu acabei me apaixonando por essas coisas efêmeras sabe algumas materialidades efêmeras ou que sejam um recorte do tempo de um material como o vidro né o vidro é uma areia antes de ser areia era uma rocha metamórfica ou ígnea né e a gente pega derrete-se com o sindicato é um recorte do tempo de alguma coisa ainda assim mesmo congelado é transitoriedade a fotografia também né eu acabo brincando assim de perder dados delas pra ela ser mais transitória então as minhas meus trabalhos vêm por esse lado do viés da transitoriedade não pela arte povera não pela baixa materialidade em si sabe ao mesmo tempo como é que eu vou dizer essa questão das materialidades tem uma outra resposta eu acho que no contemporâneo até tem uma situação esqueci do capa eu acho que os artistas do futuro farão trabalhos com garras eu não vou prestar conta dessa materialidade eu acredito eu defendo que no contemporâneo eu não preciso né tá na terceira dimensão e usar o bronze usar a pedra e tal eu gosto desses materiais são materiais caros pra mim ao mesmo tempo também tem uma crítica ao sistema tipo que eu até falo ali num dos trabalhos que não consegue entrar no sistema das artes ali que é da palmeira e da medula então eu faço trabalhos que são difíceis de entrar às vezes com um acervo eu gosto é uma coisa minha sabe e eu me baseio bastante no Itzica também que tem uns trabalhos mais efêmeros assim mais delicados então tem essas questões eu tenho os meus porquês assim de usar algumas coisas e ter esses trabalhos mais efêmeros e ainda sobre as fotos sim cada foto embora seja uma série de fotografias eu considero cada uma delas um trabalho se eu não considerasse eu não usava elas cada uma tem título eu considero um trabalho e às vezes eu junto elas em séries eu trabalho muito por série depois eu posso mostrar as séries que eu faço essas coisas isso aqui é a cerejinha é o camafeu é a noz do camafeu e é assim que eu acabo trabalhando mas eu considero cada trabalho fotográfico daqueles como um trabalho conciso em si com o resto da minha dissertação ele conversa com os outros da linha mas cada um tem uma própria história tem uma própria coisa que eu estou falando ali eu aprendi inclusive na IC a gente faz muito eu era o bolsista do que fazer a fotografia a gente fazia a fotografia de registro e a fotografia autoral de trabalho são duas coisas completamente diferentes a gente pode saber na performance às vezes a fotografia acaba sendo maior que o trabalho do artista então é a mesma coisa eu tenho consideração que quando eu faço uma fotografia como artista ela é um trabalho eu tenho que ser responsável nesse sentido e ela tem que estar completa em sentido nela mesma dentro e respondendo a minha poética mas eu acho que é isso o resto eu vou anotando ali arrumando depois eu acho que quanto a essa essa efemeridade dos trabalhos você disse agora o trabalho não pode para ser não tem que pensar na possibilidade de que a fotografia que virou documento do seu trabalho ela possa se tornar obra então o trabalho é com a efemeridade mas a fotografia por exemplo desse trabalho que tu diz que vai derreter ela pode ser o teu trabalho então o que era seria uma documentação do teu trabalho ela vira obra o documento vira obra e textos inclusive que estão publicados sobre isso então acho que pode ser isso também para entrar para sempre tu pode trabalhar com isso ou para mandar para exposições fez o trabalho o trabalho derreteu se destruiu o trabalho com imagens fotografia já que agora tu tem uma outra visão sobre a fotografia como tu disseste que antes tu não tinhas essa não gostava de fotografia então está muito aplicada é isso é isso Neira está ok ou você quer que o Tiago faltou alguma coisa tudo certo não, não ele respondeu muito bem essa parte da fotografia preto e branco que eu fiquei muito curiosa eu achei que ele podia ter falado mais durante o trabalho então eu digo agora eu vou perguntar para ele para ver como é que ele argumenta sobre isso muito bom então tá muito obrigado Neira obrigado pela abrição professor Alberto então sua vez por favor e convido para falar tá certo obrigado pelo convite a orientadora a TT ao Tiago um prazer estar com a professora Miura aqui também que trouxe um monte de colaborações quem fala por último sempre deve ser mais econômico né porque os colegas já colocam muitas questões muitas questões foi um prazer grande ouvir o professor Segata assim se pronuncia foi um aprendizado assim as questões que o senhor trouxe em relação a questão das espécies e da palmeira enfim assim que o próprio Tiago ele já traz um modo muito rico eu acho que o trabalho dele ele serve tanto para um para uma questão assim das artes visuais mais quanto para alguém que vai desenvolver também algo talvez assim eu vou me atrever agora a dizer isso dentro da questão da antropologia visual assim por ele trazer questões relativas a palmeira que pelo menos a mim nesse momento foi alguma coisa assim que me me surpreendeu bastante meu iPad tentou se matar várias vezes é esse papel escolhido de fundo e está tentando suicídio ainda a fonte serifada etc eu prefiro assim no trabalho científico eu me alinho a professora Miura e ao professor ali de uma certa limpeza no sentido assim de que tu não sabe que idade tem o dispositivo do professor que vai ler o meu eu descobri que está velho cinco aninhos está velho e morto tá bom agora voltando a questão séria aqui no início ali do na tua própria no teu abstract ali eu acho que tu traz umas coisas por exemplo aqui na questão eu vou ser bem pontual e citar o que for possível né porque meu iPad não está ajudando por exemplo aqui na verdade tu está trabalhando com fotografia ou tu está trabalhando com imagem digital acho que tu poderia trazer assim eu acho que colocar mais a partir de eu pude perceber pelo desenvolvimento do texto que os teus dados são coletados no Google e tal em função da pandemia e eu acho que a fotografia fica um pouco alienígena ali no sentido de que uma imagem digital vai te dar geolocalização que ela é construída de uma outra maneira etc etc então seria assim uma coisa muito simples assim tipo imagens digitais ou fotografia digital tu pode fazer uma escolha aí eu acho que isso fica mais pontual com o que tu vai dizer um pouco adiante ali que é como tu coleta teus dados de pesquisa que tu vai utilizar a base de dados praticamente com algumas exceções talvez eu esteja equivocado eu vejo umas palavras que tu utiliza ali também no teu abstract por exemplo lastro vestigial eu acho que isso poderia ser uma palavra chave no teu trabalho porque eu acho que tu vai trazer isso depois no teu texto com uma certa constância e tu usa palavras assim que são muito frias e que dizem pouco por exemplo imagem espaço urbano pandemia e tem outras palavras ali que tu usa que eu acho que seria interessante que tu pensasse isso eu vejo que tu é bastante prolixo não estou com isso aqui pedindo para que tu faça uma alteração uma sugestão depois eu vou te mandar o texto para te dar uma olhada também tu usa essa palavra como ela me é muito forte a questão do lastro vestigial eu pensei em vestígio como a ideia da semiótica ou como uma questão de sobra ou de suplemento ou sobra do colonial não estou com isso querendo dizer que tu vai te envolver em questões de semiótica que eu particularmente acho uma chatice e um assunto muito batido mas eu percebi no teu trabalho aqui que tem uma palavra oculta que é a iconografia da palmeira eu acho que tu poderia não precisa desenvolver assim um tratado sobre iconografia mas talvez a palavra mais adequada em determinados momentos ali talvez a professora Neura possa me contrapor nesse sentido mas eu senti como uma palavra assim oculta mas que demandava de uma presença no teu trabalho outra palavra que eu adorei aqui no teu início é trabalhos objetais eu acho que é uma palavra chave porque depois quando tu vai discorrendo sobre o teu texto eu acho que tu vai de uma certa maneira talvez essa palavra ela possa amarrar algumas coisas que tu traz no teu texto ou assim a palmeira objetifica a espécie invasora como muito bem colocou o professor ali e com muito mais propriedade e aí claro que saída em função dessa questão de uma ausência que eu acho que tem eu pensei assim iconografia da palmeira epistemologia da imagem da palmeira acho que tu poderia fazer uma escolha tipo a imagem da palmeira na arte na cultura do século XXI pensar também a palmeira como uma commodity de uma certa classe social o que que a gente observa no litoral gaúcho eu vendo o teu trabalho e também escutando o professor quem fala por último tem oportunidade de fazer uma amarrada em tudo se vê uma utilização da sica eu assim na minha ignorância botânica eu não sei se é uma palmeira se é uma espécie nativa ou o que é mas existe uma ostentação nas construções do nosso litoral já utilizando em vez da palmeira usando a sica que eu não sei te dizer exatamente qual é a origem dela talvez isso te ajude no doutorado depois aí tu fala eu fiquei com pena da palmeira aqui acabei me sentindo uma espécie empatia com a palmeira será que ela não é interessante para um certo deleite estético a palmeira assim porque se a gente for pensar o humano tem essa essa característica de explorador e essa perversidade comportamental de se apropriar de tudo por exemplo é culpa do jaguar que existe o carro jaguar assim então talvez alguma coisa um pensamento nesse sentido uma certa piedade da palmeira eu já te coloquei assim de como tu coleta os teus dados eu acho que tu deveria trazer lá tu coloca aqui na introdução mas eu eu acho que o abstract ele tem que ser uma espécie de um lugar onde tu vai sequestrar o teu leitor para dar vontade para que ele vá adiante e até numa lógica ali de curadoria de dados que o Pierre Lévy vai colocar de como é que eu vou escolher a minha bibliografia eu vou assim meio que numa forma de tentacular eu vou buscar esses dados que estão presentes no abstract e vou encontrar eles depois no texto então é uma forma de tu pegar esse leitor que vai vir de fora que pode vir de vários campos e fazer com que ele tenha vontade ou que a pesquisa dele que os teus dados da tua pesquisa eles fiquem explícitos ali para que tu possa buscar esse sujeito que está fazendo uma pesquisa parecida e que isso vai ao mesmo tempo legitimar a tua e vai te trazer assim como uma citação num outro num outro trabalho eu também me fiz perguntas assim será que a Palmeira ela não é um ícone da a temporalidade da permanência será que ela segue como alguma coisa relativa ao colonialismo e são perguntas que eu estou me fazendo porque na verdade quantos anos dura uma Palmeira 100 anos 200 300 será que isso já não é um ícone de alguma coisa que ficou para trás que ficou perdida assim de talvez tu 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 a palmeira não sei das quantas dura 100 anos 200 300 então será que esses ícones perdidos dentro da cidade eles já não tem a ver mais com uma história passada ou com o mau gosto do sujeito que está escondendo aquela palmeira para colocar em frente a casa de praia no caso que eu citei antes acho que tu promete aqui no início nos capítulos e tu realmente tu entrega isso os professores já fizeram diversos elogios assim o teu texto é um texto esquizo esquizofrênico foi ótimo para mim porque eu consegui assim vou ler lá vou ler aqui vou ler aqui vou ler lá e daí consegui fazer essa então achei muito bom isso aqui é onde eu marco aqui na introdução de como ir para o abstract ali o que que tu teus dados como é que tu coleta eles como é que tu elabora o teu material para tua pesquisa ondas de rádio aqui eu colocaria sinal binário ondas de rádio ficaram tão para trás já eu acho que eu substituiria e colocaria digital binário sinal digital binário porque os celulares televisores etc eles já estão numa outra lógica também eu pensei na palmeira aqui como poder aquisitivo que na verdade tem uma questão de brega de kit dentro da dentro da da nossa do nosso litoral porque ela é muito usada ela é comprada inclusive inteira ela é uma forma de ostentação então eu acho que ali ela se legitima bastante nesse sentido eu não sei a sica porque eu não sei se a sica é uma palmeira ou o que que é também assim eu marquei algumas coisas assim a cultura pop que vai fazer a iconização de algumas formas e de tantas outras essa redução e essa transformação em ícone de algumas coisas que tu vai trazer eu vou tentar não me repetir em relação ao que os professores colocaram por exemplo aqui tem um momento que tu vai falar porque o teu trabalho ele negocia muito com um conceitualismo mas ao mesmo tempo ele vai tu próprio vai afirmar em determinados momentos uma questão que está relacionada ao pós-modernismo que é o pastiche e como é que como é que essa seria a minha pergunta como é que tu resolveria isso claro que isso é uma coisa dentro da arte contemporânea é muito comum e tal mas eu acho que tem alguma coisa que fica entre o conceitual e o pós-modernismo que são momentos diversos assim da história da arte e que de uma certa forma tu usa dentro do teu trabalho isso fica muito presente dentro do teu trabalho e aqui e aqui é onde eu marco assim numa página 25 a iconografia escapa tu desvia da palavra a iconografia o tempo todo tu não precisa desenvolver assim um capítulo tu não precisa desenvolver um tratado sobre iconografia mas talvez lembrar dessa palavra que vai dizer né dessa questão e que ao mesmo tempo vai vai assim sedimentar uma demanda que aparece no teu texto que é a questão assim de optar por um modo de tratar o ícone palmeira ou por um modo da iconografia que eu acho que é um modo muito mais fácil de tu desviar daqueles discursos extensos longos e chatos da semiótica na minha opinião eu não gosto tem como a Miura seguiu a lógica da correção na página 29 é sinestésico ou sinestésica eu acho que é sinestésico mas como tu é bastante irônico na tua fala pode ser uma coisa ou outra eu acho que pode rever isso depois conceito de errância que aparece ali na página 34 vai pular lá pra introdução isso tem que pular pra introdução porque daí entra dentro dessa lógica do teu leitor de uma generosidade com o teu leitor aonde ele vai pegar e ele sabe do que tu vai tratar e tu dá mais ou menos uma ideia e eu sei que esse é um conceito muito caro tanto a ti quanto a tua orientadora que é um conceito que vocês trabalham e que me fica muito claro aqui na página 34 que talvez tu pudesse levar ele de uma forma generosa até para abstract até para palavra-chave como tu vai fazer caber naquele pedacinho ali fácil não me interessa vai ter que caber de novo lá pelas tantas assim me vem a questão da metodologia de onde vem os dados de pesquisa porque a consulta em base de dados porque as hipóteses vão vir na verdade e não é de uma coisa que eu veja como problemático eu acho que toda pesquisa e toda metodologia de pesquisa tem que passar por base de dados quarto paradigma é o momento que a gente vive historicamente eu não vejo isso como um problema eu vejo só que tu tem que deslocar lá para te dar essa informação para o teu leitor e ali adiante tu chega a dizer assim que são imagens captadas de base de dados da prefeitura pela Google será que a Google não interpola um pouco essas palmeiras será que são dados reais se não tem interpolação se num segundo momento da pesquisa tu poderia fazer uma busca no lugar para ver se existe de verdade ou se isso é um construto digital para dar conta de um furo naquele cenário que está sendo posto ali eu vou sempre me aparece essa questão da iconografia da palmeira nas cidades eu acho que a palavra iconografia está meio que enrustida aqui tem uma outra questão que eu acho importante página 41 aspectos da iconografia que são usadas noutros termos e campos do texto como as cidades e as mídias não que com isso busque uma análise iconográfica aos modos tradicionais mas atravessada por conceitos contemporâneos tu usa pragmatismo exotismo monumento legitimação tu usa um conjunto de coisas para falar tem um momento aqui na página 43 que tu vai trazer uma hipótese sobre o uso das palmeiras tu vai dizer assim acredito que possivelmente o abundante uso da palmeira na urbanização possa ser um sinal ou um resquício dessas práticas e antes tem alguma coisa que tu traz ali que é da sacralização de um passado mas eu acho que caberia numa tese de doutorado que eu te vejo fazendo acho que o teu texto chega quase lá pelo tamanho dele acho que ele está bastante extenso eu acho que tu chega assim iconografia da palmeira historiografia da palmeira eu acho que tu traz um monte de coisas mas o professor trouxe assim de uma maneira primorosa a questão dos jardins ali do século XVIII se não me engano da França pré-revolução industrial acho que tu faz uma escolha muito cirúrgica com o conceito de jardim ali do Michel Foucault acho que está muito bem escolhida esse autor está muito pertinente aqui tu fala da Rosalind Krauss eu pensei como a palmeira está tão vinculada à questão da arquitetura me caiu direto o Complexo Arte e Arquitetura do Ralph Foster que é o enfim parceiro de pesquisa dela bem específico da nossa obra o Félix Guatari eu acho que também chega a usar depois mas é como eu fui lendo o texto assim essa ideia assim de que o turismo ele é deletério no sentido que ele deixa todos os lugares iguais então digamos que há 30, 50 anos atrás a palmeira fosse um modelo para determinar uma construção ou um hotel ele vai ser sempre igual essa é uma questão monótona em todos os lugares vão ficar muito parecidos eu acho que tu chega a tocar isso no momento jardins de novo aqui que eu não vou nem entrar porque eu acho que eu vou o professor trouxe com tanta propriedade conhecimento que eu eu não vou nem me atrever a falar sobre isso e assim claro a escolha do Foucault aqui está muito boa excelente também assim são coisas que me ocorreram ali por exemplo o Deleuze quebra o modelo da árvore na linguística e vai optar pelo Rizoma Derrida também vai falar de grama de gramatologia tudo faz parte de um único texto tem coisas que teu texto vai me trazendo o objeto como signo Jean Baudrillard no sistema dos objetos ele vai falar assim que talvez a palmeira seja um signo de uma história eu ter uma palmeira em frente a minha casa através do caso dessas construções no litoral gaúcho de dar uma certa origem nobre para aquele sujeito então ela está ali mais como um como um vestígio como tu coloca muito bem ali no teu texto de alguma coisa que já não é mais opa meu iPad quer morrer morreu morreu acho que morreu bom enfim meu iPad está se suicidando aqui deixa eu ver se eu me perdi aqui uma coisa que eu me perguntei aqui será que é justo com a espécie com a planta com o animal a gente atribui toda essa eu vou usar a palavra que maldade que é o que me vem na minha cabeça sendo ela uma refém de um objetivo de um capitalismo e tal assim como eu te disse eu fiquei com pena da palmeira fiquei com pena descoitadinha da palmeira com todo esse uso perverso que é feito dela né e assim será que ela não tem nada de positivo por nosso bioma depois sei lá de 500 anos de estrada por aqui assim se talvez numa reflexão futura não pudesse ter uma generosidade com a palmeira uma bondade porque ela ela foi usada coitadinha conceito de ambiência que aparece ali na página 58 também eu acho que seria assim uma generosidade tua ser bastante cirúrgico e levar lá pra introdução assim pra fazer com que o autor o leitor ele tem essa essa vontade de lá eu quero pesquisar o conceito de errância que eu sei que o Thiago trabalhou então tu vai tu dá assim uma pequena dica no início ou fala de uma maneira muito sintética pra te fazer com que esse teu autor ele vá se debruçar sobre o teu trabalho depois e se aprofundar ali no capítulo onde vai ser específico tu fala de ideologia e aí eu me pergunto né o que que é ideologia tem alguma coisa que escape a ideologia né porque tu acaba adjetivando negativamente eu me pergunto assim será que alguma coisa escapa a ideologia aqui também na página 60 eu eu escrevi assim tipologia dos deslocamentos conceito da pesquisa assim então eu acho aqui também que tem uma coisa muito importante do teu da tua metodologia de criação se é que a gente pode usar isso ou do teu processo criativo acho que pode escolher a palavra mas eu acho que talvez metodologia fosse um pouco mais adequada que é por exemplo aqui deslocamentos rápidos a bordo de um veículo deslocamentos leitos lentos a pé e outras coisas que tu traz aqui que eu acho que são muito importantes assim que tu vai trazer pra que estão presentes na tua pesquisa mas que tu pode colocar pra questão olhar pra cima assim a palmeira ela vai fazer com que a gente olhe pra cima de uma forma ou de outra né também organizar os trajetos assim eu tô tentando ver questões assim positivas da palmeira dentro da cidade também como um monumento né a palmeira como um monumento sígnico também eu acho que tu teria que pensar eu acho que nessa pesquisa tu resolve muito bem o teu objeto o teu trabalho e tudo mais mas assim num momento futuro talvez tu pudesse pensar essa questão de uma forma mais adequada aqui aqui pedra angular da pesquisa assim retomando o trabalho que considero ser a pedra angular da pesquisa um debate inicialmente urbanístico arquitetônico para desencavar o histórico de uma espécie vegetal acompanhando o desenvolvimento da identidade de um povo a saber greve do aqueronte relembro que o tom ominoso como acrimonioso que os recentes anos têm conferido a essa imagem do homem que encara o vazio dentro de um rio lodoso e frio então assim tu vai dando umas dicas assim do teu trabalho que elas ficam dentro do texto assim eu acho que a pontuação de todos o efeito túnel da questão da palmeira eu acho bem interessante um efeito aspas aqui cognitivo da palmeira dentro da cidade ela tem uma função também eu pensei assim na palmeira como uma espécie de um controle da cidade de alguma coisa que assim são mais especulações da minha parte em cima do que tu vai trazer e eu gostei muito dos teus trabalhos eu acho que esse da cera da parafina poderia bem ser aquela cera de palmeira carnaúba em vez de parafina que eu acho que esse trabalho é um trabalho que amarra bastante a tua obra que é um objeto que leva para aquela questão do objeto vestigial que tu traz lá na tua introdução tu vai falar da palmeira como religião e mito então tem tantas coisas aqui que tu traz dentro do teu texto Tiago que são eu vou até parar por aqui depois eu te envio o texto tem tantas coisas que tu traz da palmeira enquanto um objeto assim histórico que vai estar vinculado ao colonialismo e a uma certa ideia de dominação que vai servir com certeza para nortear outras pesquisas então digamos que eu vá me debruçar a tratar da palmeira numa outra pesquisa eu já tenho esse roteiro feito por ti e com uma grande maestria porque tu tem uma capacidade de escrita muito boa e ao mesmo tempo tu é muito interessado tu vai atrás do objeto tu traz coisas importantes tu busca dados tu faz um levantamento muito precioso então assim eu acho que talvez tu puxar um pouco para a introdução algumas coisas muito mais pontuais para o teu abstract para o teu resumo para te poder exercer uma espécie de uma generosidade acadêmica com quem está buscando e até para que o teu trabalho fique mais engajado dentro dessa lógica da base de dados da pesquisa que eu vou fazer uma espécie de uma curadoria vou procurar uma palavra e eu vou encontrando e vou rastreando um trabalho mais apropriado porque não tem nada pior do que tu está buscando alguma coisa para um projeto de pesquisa e tu encontrar engodos no meio do caminho então eu acho que essas pistas ali no início eu acho que tu pode dar eu te perguntaria cadê a iconografia a palavra fica só essa pergunta Thiago obrigado Alberto pela avuição obrigado por tudo Thiago sim sim eu anotei anotei muitas coisas até retomar uma uma fala da professora Niura quando ela fala do termo continentais na minha nos meus agradecimentos aí é por essas coisas para quem não sabe os dois me mandaram pareceres depois da minha pré-banca o Alberto imenso da Niura cheia a Niura comentou o meu texto então assim o Alberto me mandou não sei quantos milhões de referências e comentários dá umas duas teses se eu for seguir só o que ele me mandou e a TT teve uma hora que ela falou assim tu está ficando nervoso esquece o texto do Alberto vai ficar louco tem muita coisa lá mas é por isso sabe é bem isso e o bom disso é essa provocação assim essa troca na verdade então assim vamos por partes que nem a Palmeira o Alberto falou uma coisa ali eu escrevi aqui é culpa do jaguar o carro se chamar assim do jaguar o animal e depois ele falou que eu bato na Palmeira e tal aí depois ele falou será que a Palmeira não tem uma coisa boa eu não conseguia eu estava olhando aqui para ver se eu achava eu não conseguia achar por falta de foto eu estou com dois PCs aqui um PC para olhar a dissertação e o outro para a banca se eu não me engano na conclusão eu escrevo uma coisa assim e nunca no capítulo sobre a cidade eu falo isso também as coisas existem eu escrevo eu acredito que as coisas existem independente de nós humanos eu gosto de brincar que a gente acha que a realidade em que a gente vive existe enquanto a gente está de olho aberto e quando a gente dorme não tem realidade porque a gente é fechado no nosso mundinho ali e as coisas existem existirem vão seguir existirem independente do colonialismo do sei lá o que dizer sim eu trago várias formas de apropriação da palmeira exatamente por isso a pobre da planta não tem nada a ver com o que estamos fazendo com ela mas enfim ela é utilizada e utilizada de formas ruins às vezes ao mesmo tempo de formas boas claro que ela tem coisas boas mas a humanidade não é conhecida por ser gentil e por suas coisas boas e por ser empática então o Alberto me falou ali de desidentificação por causa da cultura massificada de palmeiras ou por causa da economia eu não citei porque seria um problema ali e tal eu não queria me incomodar com isso e aprofundar mas eu dou uma pincelada que a Nutella como já falou o Jean ali a Nutella é um problema porque a Nutella tem casos assim fantásticos entre aspas de escravização de pessoas na Ásia para produzir o tal do raio do óleo de palmeira se não me engano é da tamareira porque 40% da Nutella é óleo de palmeira então tem todo esse escândalo do óleo gates assim no mundo agora que as mães são nervosas como assim 40% de óleo ou 2% mas o ponto é não a criança ficando gordo meu ponto é as pessoas escravizadas pela grande massa aqui no Brasil a gente tem eu também não citei a canaúba que o Alberto citou ali até queria um bloco de canaúba mas né era só o que eu tinha em casa e por incrível que pareça eu tinha um pacote de um bloco de parafina não sei porquê coisa da minha casa mas assim a canaúba no Brasil mas especificamente no doordeste brasileiro é chamada de árvore da vida porque em comunidades extremamente pobres as pessoas vivem na canaúbeira que é uma palmeira das folhas tu tira a cera que faz a cera de canaúba e tal eles depois da retirada da cera com as folhas da palmeira eles fazem objetos e tampam as casas a madeira é usada para construção é usada para fogo o coco do coquinho da palmeira eles comem a polpa tudo se aproveita da canaúbeira a canaúbeira ela tem não sei se vocês já viram o babassu também tem que quebrar aquela parte do babassu para poder chegar na polpa o pessoal fica se matando lá perdendo os dedos tem escravização no Brasil também por causa da cultura envolvida palmeiras para grandes empresas descobriram do bagaço da folha da carnaúba tu pode fazer um custo de cabeça de carro aquela parte da cabeça no carro o pessoal dá para usar mais isso então assim a palmeira é importante economicamente infelizmente é utilizada também em formas de escravização ainda infelizmente ela está ligada a coisas feias vamos dizer assim como eu falo da parte religiosa mas tem coisas boas e na minha dissertação eu termino dizendo na conclusão se eu não me engano que ninguém eu não estou começando um culto contra a palmeira e eu não incito e nem dou direito ninguém sair cortando palmeira e destruindo qualquer uma espécie sabe a questão é mais de denúncia de comentário social do que de incitação de ódio porque a gente já tem um governo uma ideologia que não sou o Roberto que eu estava falando ali é vigente que é só sobre o ódio então não vou ser eu incitar ódio na palmeira falando de um absurdo que como eu digo a cidade me grita as coisas e eu devolvo isso gente vocês não estão vendo então assim eu não culpo a palmeira por ela ter os papéis que ela tem a gente atribuiu a gente não nós a humanidade a gente atribuiu o Roberto levantou também outras coisas ali sobre o tempo de vida da palmeira tem espécies sim que são perenes elas igual tipo não tipo a sequoia de 3 mil anos assim mas tem a palmeira é considerada perene mas tem as mais humildezinhas de 100 anos ali também então é um é um investimento ali é uma intervenção que ela é duradoura inclusive eu não trouxe para pesquisa do mestrado vou falar disso no doutorado tem autores falando que a palmeira é um marco de decadência exatamente pelas questões coloniais mas também por exemplo eu cito aquele livro A Few Countries do Ruxa que ele pega e fotografa umas palmeiras de Los Angeles já tem uma outra artista que ela faz tem dois artistas que eu conheço que refizeram ali fizeram uma releitura desse livro do Ruxa foi pelo kit usou miniatura iguais que eu uso de arquitetura de plástico mas uma outra eu esqueço o nome ela estava mostrando que o livro do Ruxa é de 78 se não me engano a gente está em 2022 ela está mostrando que essas palmeiras que foram colocadas lá em Los Angeles elas estão crescendo sem controle e elas estão feias magras deformadas elas estão esqueléticas e a cidade não tem como controlar o dano que a poluição faz nelas então elas são um embriete mais de morte do que a venda de sexo que Los Angeles gostaria de fazer com as palmeiras nos anos 40 e 50 então sim existe uma mudança de sentido atual da visualidade da iconografia da palmeira dependendo de onde ela está sim e tem se falado sobre isso eu não quis abordar na dissertação porque eu tinha ido por várias questões isso é o pretendo do doutorado eu não excluo e eu falo sobre isso inclusive com o Baudrillard que a palmeira essa multiplicidade dela acaba vindo do kit dessa coisa do Alberto que foi meu professor de neuroestética nós humanos nossos neurônios espelhos imitando então assim tem essa coisa da imitação tem essa coisa do eu quero não sei o que eu quero só sei o que eu quero e tem a questão sim da padronização o Algele que eu uso que ele vai falar tem outros autores que falam mas ele vai falar dessa padronização que tu perde o referencial ou até tem uma série de fotografias que são todas em Porto Alegre mas pode ser ao menos até em qualquer lugar enfim que é tudo muito igual o que mais falou sobre o que eu escrevi aqui busca no Google eu fiz isso durante a pandemia como eu não podia fazer errança eu fiz umas coisas umas erranças pelo Google e se te viu depois eu comparei com a imagem com aquela parte 3D e às vezes eu pedia para passar de carro ali dava uma olhada tinha coisas que sim tinha coisas que não tinha coisas que não estavam lá e tinha coisas que realmente estavam lá depende do nível de atualização eu quero crer que caiu não é um construto que nem as pontes as palmeiras da ponte ali da Tiranga eram 7 eram 8 agora são 7 porque uma pegou um desses fundos assassinos e tiveram que retirar porque ela ia matar alguém ela ia cair pela ponteira então ela não está lá mas nas imagens do antigo ela está então tem essa essa coisa o professor Segato falou também agora lembrando que o professor Roberto falou sobre os valores de construção da sociedade porto-alegrense da arquitetura porto-alegrense o que está por trás disso assim como se constrói e tem um livro que é Porto Alegre em imagens é um livro antiquíssimo que mostra o início ali da construção de Porto Alegre curiosamente falando a capa é verde com duas palmeiras douradas e o símbolo do Brasil no Rio Grande do Sul e eu olhei aquilo ali e o professor Achute fala sobre esse livro numa das publicações dele e eu li aquilo ali e eu por quê eu não consegui chegar a esse ponto mas eu queria por isso que eu não falei sobre ele por que que no livro da história da fundação de Porto Alegre tem duas palmeiras douradas numa capa sabe então isso é uma coisa para ir visitar a Cerva um livro que está muito antigo está fora de linha eu tentei comprar caríssimo caímos pedaços então tem que ir num acerva procurar então assim essa coisa é bem de algum lugar ela vai para algum lugar outra coisa que eu não coloquei também respondendo o professor Ger e o professor Alberto dessas questões de importação e de colocação dessas plantas se eu não me engano é a Maria Roseli Delvaux que eu estou usando ela vai falar que eu contei para a Tetê que ela tem os documentos eu contei como um caos que é assim o governo imperial chegava para uma cidade assim tipo interior de São Paulo que era onde lá se depressou sei lá uma cidade interior de São Paulo Birigui aí dizia para o regente o prefeito Birigui olha só a estética vigente agora é com palmeiras imperiais nós estamos mandando para você um carregamento de palmeiras imperiais a cobrar quando chegar aí a cidade tem que pagar essas palmeiras para decorar a cidade a nossa estética do governo imperial tem documentação disso sabe no trabalho da Roseli eu queria chegar nessa documentação tem no Jardim Botânico a Roseli ela mostra a documentação dela eu queria ter digitalizado e citado em primeira fonte porque pesquisa não podia ficar Ana Pudia 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 mas existe isso existe uma imposição de uma estética em São Paulo e aí o outro autor que eu uso Calove ele pega essa estetização do Sudeste ele fala que o Rio Grande do Sul acaba copiando acaba importando essa estetização não tem imperial da área de californiana aí que eu falo que é o simulacro do simulacro mas enfim é por isso que eu trabalho ver ali uma estética de arquitetura porque é importante assim que a gente tem história da arte tem história de desenvolvimento da civilização pela arquitetura e o Alberto falou uma coisa que eu acabei procurando aqui para não poder mentir sobre lastro eu uso lastro Alberto vestigial por dois motivos são jogos de palavras lastro é um ativo circundário como garantia implícita para o ativo principal lastro usado é um ativo inicialmente sem valor mas também quando a gente está falando em cinto de lastro ou na navegação é um peso que te faz afundar que vai impedir a tua enfim para aprofundar então assim tem essas questões que é um troço sem valor tem esse duplo jogado ali ao mesmo tempo está falando sobre questões materiais na palavra lastro e uma outra coisa que te puxa para trás que te atrasa e o vestigial como o que me perguntou eu normalmente vou para a biologia quando eu vou para algum lugar de longe eu vou para a biologia então vestigial eu vou para a órgão vestigial prega-se milunar nos olhos dos mamíferos mamilos em homens o apêndice são todos órgãos vestigiais no corpo humano então a palmeira para mim é esse lastro vestigial vindo ali dessa questão da diversidade de sentido de lastro e de vestígio na biologia então é isso que eu quis trazer que é essa coisa que nos arrasca mas no tempo um remanescente de alguma coisa é uma lembrança de alguma coisa passada como você falou eu acho que era isso concordo que eu posso ser mais generoso eu adotei todas as sugestões de generosidade aqui eu admito que eu fugi um pouco do termo do termo de iconografia porque aí eu teria que pesquisar mais uma questão sobre que autor eu vou falar sobre iconografia eu já estava com muito autor aí eu tenho a professora nenhuma na banca e ela assim como assim iconografia porque eu fui em várias aulas de iconografia eu escondi o iconografia e aí eu sempre lembro dessas aulas eu acho que nesse momento eu vou usar outras palavras para mim então eu falei para quem conhece não vou falar disso agora vai embora com foco mas tem esquilmorfo tem semióforo simulacro tem várias palavras para poder definir o que é a palmeira para mim nessa pesquisa eu descobri e daí eu tenho que pegar e secar esses termos para escolher um mas eu entendo que também tem a questão iconográfica ali que tu falou episcineológica eu também entendo a gente tem que fazer as opções inclusive de autores um autor reger a minha escrita mas isso é uma coisa mais para frente e sim a gente está pensando nisso já sim eu concordo eu tentei fazer uma defesa mais da imagem digital porque eu não faço fotografia analógica por exemplo é meu amigo Pedro que me ajudou com as fotografias ali porque eu acabei não conseguia mais fotografar porque eu queria fotografar muito obrigado ele manja de fotografia analógica eu acho que eu fiz uma vez obrigado na cadeira do produtório de foto não é o que eu gosto eu gosto de digital eu gosto de mexer de rasgar aquele arquivo e fazer as coisas mas eu tanto que alguns trabalhos meus eu já não chamo de fotografia eu já acho que é uma imagem digital porque tem alguma manipulação ali já excedeu eu acho que a fotografia em várias questões sabe enfim elas tem os marcadores que a gente pode colocar para buscas para impedir uma pessoa de imprimir então tem várias questões ali do arquivo digital que era que eu estava tentando ir para esse lado fazer uma defesa não que seja superior a fotografia não superior a qualquer coisa mas é para onde eu estava tentando ir é juntar com as ambiências e eu acho que era isso se faltou alguma coisa me fala eu anotei muito aqui Alberto já faltou alguma coisa que você gostaria que ele complementasse não não como eu coloquei para o Thiago o último a falar sempre tem essa essa possibilidade de fazer provocações de rever as anotações e ao mesmo tempo assim de estar lastreado já pelas colocações dos colegas para mim está ok Thiago está perfeito professor Alberto muito obrigado pela sua fala bom nós vamos fazer agora um pequeno intervalo Thiago você fica aqui na sala por favor tem um pessoal no YouTube você pode ficar trocando uma ideia com o pessoal enfim eu vou te colocar como anfitrião da sala eu e a banca vamos nos retirar desta sala para ir para uma outra e aí eu vou pedir para o senhor Jean não sei se o senhor viu que já coloquei no comentário ali a sala do NIT eu vou pedir para você uns cinco minutinhos sobre pegar um cafezinho aqui uma água e a gente poder se encontrar na outra sala pode ser bem rapidinho é só uns quatro cinco minutinhos para pegar uma água um café e já abre a outra sala do NIT lá tá bem então até daqui a pouco na outra sala obrigado tchau Legal que dependendo do resultado eu podia não deixar entrar Não vai ser o diploma, só isso Eu ia te arrepender Vamos lá Eu espero não cair, tá? Se eu cair, essas medias também Então vamos lá Bom, então, aos 15 dias do mês de junho de 2022 às 14 horas, via videoconferência pelo Zoom reuniu-se em sessão com transmissão pública pelo YouTube a banca examinadora convidada pela Comissão de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para examinar a defesa de mestrada apresentada pelo aluno Tiago Oliveira Trindade com o título A Palmeira Tiago, o teu nome está invertido aqui, né? Me mandaram invertido Então, desculpa, vou corrigir Tiago Trindade Oliveira com o título A palmeira como legitimadora de espaços do colonialismo ao excesso imagético da política até a frente de sua casa como um dos requisitos ao grau de mestres em Artes Visuais com ênfase na área de Poéticas Visuais Os trabalhos foram presididos pela professora doutora Teresinha Baraquine do PPGAV URGS com a presença dos professores doutor Jean Segata do PPGAS URGS pela professora Neura doutora Neura Aparecida Legramante Ribeiro do PPGAV URGS pelo professor doutor Alberto Marinho Ribas Sêmener do PPGAV UIA URGS Após feita a arguição os eminadores reuniram-se e atribuíram ao trabalho as seguintes notas e conceitos Professor doutor Jean Segata nota 10, conceito A Professora Neura Aparecida Legramante Ribeiro nota 10, conceito A Professor Alberto Marinho Ribas Sêmener nota 10, conceito A repetendo o conceito final A Desta forma e de acordo com o regimento deste programa foi o candidato aprovado no exame e apresentação de defesa a que se submeteu comprometendo-se a entregar a versão final de sua dissertação no prazo de até 90 dias como condição obrigatória para a solicitação e emissão do seu diploma na qualidade presente dos trabalhos eu, né, professora aqui Teresinha Barakini agradece aos demais membros da banca examinadora pela presença e colaboração recebida eu vou ler para ti também um aparecer, Tiago que fica logo abaixo deste, dessa ata e que diz a banca destaca a densidade e as contribuições da pesquisa para o campo da arte e ressalta a escrita e o trabalho poético de caráter crítico reflexivo a partir do tema da palmeira nada mais havendo a tratar foi então a reunião encerrada da qual foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente da banca examinadora e demais membros desta banca é isto ok, não caí, né vocês conseguiram me ouvir não, só não tivemos ai, minha, minha aqui eu estou com uma internet horrível o pessoal está sem falar o computador que eu estou usando bom parabéns para ter né, parabéns vamos dar os parabéns de medo depois de ter falado então, parabéns Thiago né, que este em caminho depois de ter um doutorado né e que já tem tudo encaminhado pesquisa ajuda até o projeto né mas enfim então, parabéns mais uma vez a tia professora Terezinha Maraquini né pelo trabalho que realizaste não sei se vocês querem falar eu posso falar por último bem tranquilo Alberto você quer falar alguma coisa professora Gerardo só os parabéns Thiago assim, pela tua força eu sei pelas questões que tu passou nesse período muitos de nós passamos também mas assim, claro que não com esse peso todo de entregar uma dissertação de mensagem então te dou um duplo parabéns assim que tu siga para um doutorado que tu é um menino muito talentoso e tem muito a acrescentar no campo da arte e da cultura em geral também tenho que te parabenizar Thiago parabenizar a Tertê também um grande trabalho e como eu falava antes eu realmente me senti bastante afetado me abriu assim uma possibilidade de conexão mesmo de diálogo que para mim é muito importante e eu espero que ela se mantenha se solidifique cada vez mais entre os trabalhos da antropologia e da arte eles já existem mas para mim é um caminho novo a ser traçado e eu espero que a gente caminhe junto parabéns mesmo Bom, eu vou fazer então um encerramento aqui com vocês professor Jean queria lhe agradecer imensamente mesmo de coração a sua contribuição para o trabalho do Thiago não só aqui na sua oribuição mas pelos textos que eu sei que ajudaram ele na escrita e tudo mais eu tenho certeza que haverá faremos outras parcerias e outros convites aqui recíprocos para para a colaboração das duas áreas que são sempre acho que tão próximas antropologia e arte professor Alberto professora Neyuri agradeço de coração também a presença de vocês a contribuição lá na qualificação e agora na finaleira desse processo todo foi muito importante cada pequena coisa desse caminho que a gente entra cheio de certezas e tal e não encontro nenhuma delas tu vivenciar em primeira mão de dentro ninguém te contou espeteamento de educação corte de bolsa aquela coisa de inclusive em família eu ser adunida federal quer dizer que eu sou um vagabundo que faz orgia sei lá o que então é muito importante quando tem um retorno bacana quando tem meus colegas meus pares meus superiores meus amigos em geral que me apoiam das formas que forem foi bem difícil eu ter que sou sabe eu quis desistir umas três quatro vezes porque diante de tudo que estava acontecendo diante do cenário político diante do cenário sanitário eu ficava dizendo qual é a relevância da pesquisar o que eu estou pesquisando sabe por que que eu vou continuar sabe eu queria estar na linha de frente lá ajudando gente com respirador e tal e eu encontrei acho que um ponto de sanidade na minha pesquisa né ela ela vem de uma parte de arquitetura e publicidade junto com a arte vai para a tecnologia um monte de coisa para falar dessas coisas que eu precisava falar então obrigado a todo mundo professor Geu por ter aceitado esse convite os seus textos ajudaram muito inclusive na introdução eu falei pelo amor de Deus desse texto todo sossegado aqui a história da pandemia está nesse artigo aqui então sem palavras assim vou só a bola para frente eu acho eu acho que você conclui uma etapa né Tiago assim eu acho que você realmente terminou uma etapa que eu acho que você começou na gradação eu entendo que você aqui no mestrado você está concluindo ela acho que você conseguiu aquilo que você estava procurando lá atrás que era uma espécie de maturidade de saber entender como é que você fazia com a pesquisa como é que você dava conta dela né então acho que tem uma maturidade na tua conclusão né que eu acompanhei muito de perto eu só lamento a gente ter tido uma pandemia no meio disso muitas mais entendeu eu lamento muito assim né o estresse o cansaço assim não só ter mas todo mundo envolvido nesses anos né todos nós aqui né alguns mais atingidos outros menos atingidos mas o quanto isso tem rescaldo né no todo assim então você está super de parabéns né uma pena que a gente não possa sair para beber cerveja né e fazer ali aquele aquele finalzinho ali na na Mialdo Cabral né para comer um na Mialdo Cabral né comer uns espetinhos enfim mas não não vai faltar a oportunidade fora porque não porque não Tiago está longe né Tiago nem teria como tá mas é isso eu muito passei em é vamos tocar vamos tocar eu acho eu acho que viva a Universidade Pública né que resistimos e resistiremos né viva Palmeira que se tem que Alberto queria uma coisa boa uma coisa boa foi que deu um curador para a saúde mental do Tiago por tudo que ele passou né nos nos problemas familiares né nessas marcas que deixam que marcam a gente profundamente né mas que a Palmeira ela no final ela foi um motivo muito bom para ti Tiago porque era a tua razão né de continuar a vida né então acho que é a Palmeira foi tá aí uma coisa boa que o Alberto queria então é isso queridos eu dou por encerrado aqui a nossa nossa banca muito muito obrigado de coração a todo mundo abraços tá apertados em todos nos vemos presencialmente né beijos cuidem-se cuidem-se todos vocês beijos beijos tchau 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 tchau